uso de crack e outras drogas, da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Eu vou pedir para que possamos suspender os trabalhos por alguns minutos para terminarmos de acertar aqui o funcionamento da nossa audiência. Aprovada e a subscreve. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater o tema transtornos de estresse pró-traumáticos decorrente de tragédias e sua relação com o abuso de álcool, de drogas e álcool. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do senhor Igor Mascarenhas Eto, secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas aos requerimentos desta comissão. Números 4.755, 4.757, 4.758 e 5.893 de 2020. Publicados no Diário do Legislativo em 4 e 27 do 6 e em 22 do 8 de 2020. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende esta audiência pública que tem a finalidade de debater o tema transtornos de estresse pós-traumático decorrente de tragédias e sua relação com o abuso de álcool, de drogas e álcool. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor e especialmente a emenda à Constituição Federal número 107 de 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de voto. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. Michele Jalil da Costa, ela é assessora do Centro de Referência Estadual em Álcool e Outras Drogas, o CREAD, da CEDESI. Está representando nessa audiência a Soraya Romina dos Santos, subsecretária da Subsecretaria de Política sobre Drogas, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a SUPOD. Agradecemos também a presença da senhora Cristiane Santos de Souza Nogueira, conselheira do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, 4ª Região, CRP4, e coordenadora da Comissão de Orientação em Psicologia, Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do CRPMG. Representando nesta audiência a senhora Lourdes Aparecida Machado, presidente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Agradecemos a presença, que se faz inclusive presencial aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, do doutor Aloísio Antônio Andrade de Freitas, o doutor Aloísio Andrade, presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, o Estado de Minas Gerais. Conselheiro titular, conselheiro nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça. Obrigada, doutor Aloísio, pela presença. Registramos também a presença remota da doutora Débora Carvalho Malta, médica, professora da UFMG e integrante da comissão do projeto Convide, pesquisa de comportamento. E registramos também a presença do professor Rony Las Casas, professor da Faculdade Única de Contagem. Com a exceção do doutor Aloísio Andrade, todos os nossos convidados farão suas apresentações e acompanharão a nossa audiência de forma remota. Na qualidade de autora do requerimento que deu origem a este requerimento, passo as minhas considerações iniciais. E antes mesmo de iniciar aqui, fazer as minhas considerações, eu quero saudar e cumprimentar todas as pessoas que estão nos acompanhando na manhã de hoje, estão acompanhando os nossos trabalhos através da TV Assembleia, através do site da Assembleia, das redes sociais do meu mandato. Eu quero cumprimentar a todos e dizer que essa audiência poderá receber comentários, participações, perguntas e depoimentos ao longo da nossa audiência. E eu peço para que todos possam enviar para os diversos canais que nós estaremos aqui prontos para receber as ponderações. Bom, gente, eu quero começar a nossa audiência de hoje lembrando que há exatamente cinco anos recebimos a notícia de uma grande tragédia ocorrida em Mariana. A tragédia do rompimento da barragem do Fundão, o maior crime socioambiental do país que marca a nossa história e a história de tantas vidas. Infelizmente, passou muito de pressa, mas já se completam cinco anos na data de hoje. Foram, naquele episódio, 19 mortes, uma destruição incalculável do ponto de vista ambiental e humano. Um trauma que, infelizmente, não podemos dizer que é sem igual, porque poucos anos depois nós registramos o crime de Brumadinho. Mas, para além de me solidarizar com as vítimas desses dois crimes ambientais e a luta das famílias e dos amigos de todas as comunidades afetadas pelo rompimento de barragem, eu quero aqui lembrar que foi um trauma com reflexos sérios na saúde física e mental e em tantos sentidos na vida dessas famílias. Em Mariana, a Prefeitura relatou um aumento de 160% do consumo de medicamentos para depressão, ansiedade e insônia após o rompimento da barragem do Fundão. De acordo com o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, sobre o atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, encomendado pelo Ministério Público Federal, o uso de psicotrópicos aumentou não apenas em Mariana, mas chegou a uma alta de 15% nos 39 municípios atingidos em Minas Gerais e no Espírito Santo. Então, gente, esses dados são para nos dar a dimensão do quanto é amplo o impacto de uma tragédia no consumo aumentado aí de drogas e de outras, e álcool e outras substâncias. Eu não posso aqui falar de Mariana sem lembrar Brumadinho. Os dados da Prefeitura de Brumadinho no ano passado mostram que o uso de antidepressivos por pacientes da rede pública de saúde foi, em agosto de 2019, 60% maior do que no mesmo período do ano passado. Em relação aos ansiolíticos, o crescimento foi ainda mais significativo, 80% no período. Além disso, o uso de risperidona, os nomes são até complexos, né? Aumentou 143%. A droga é utilizada no tratamento de psicoses, psicoses, agindo contra transtornos relacionados a pensamentos, emoções, ansiedades, distúrbios de percepção e desconfiança. Nas duas cidades, nós também acompanhamos pela imprensa e, a partir dos dados das gestões municipais, o aumento do registro de casos de suicídios. São informações muito importantes e eu não posso deixar de pontuar aqui, no nosso debate de hoje, apesar de não ser o único foco da nossa discussão, mas que nos apontam em números maiores do que isso. Lembramos aqui que estamos falando de histórias de vidas de muitas pessoas que sofrem ou sofreram os impactos de algum trauma. Então, eu tomei nota e trouxe esses dados aqui para que possamos, de fato, compreender que todos esses transtornos e esses acúmulos do uso de drogas, sejam elas listas ou ilistas, medicamentos, né? Ou a própria bebida, elas todas culminam no atendimento do Estado, né? Essas pessoas, elas acabam criando certas dependências e isso acaba recaindo sobre o Sistema Único de Saúde, primeiramente. Então, nós precisamos discutir esse assunto e eu achei, doutora Luísa, relevante essa nossa pauta, porque é preciso que o Estado pense as políticas públicas de forma a atender a nossa população. Então, nós estamos agora nesse momento de enfrentamento à pandemia do coronavírus COVID-19. Estamos passando por uma transição e já é esperado aí que a nossa população tenha algum desdobramento futuro, né? Em função da ansiedade que gerou, em função dessa angústia e desse incômodo do isolamento social. Nós já temos registros de pesquisas, vamos até aprofundar aqui, do aumento do consumo de álcool e drogas nesse período. Então, nós precisamos antever as situações futuras. Então, essa audiência, ela tem também esse objetivo da gente já trabalhar em conjuntamente com o Estado as perspectivas para o enfrentamento dessa situação, de modo a preservar, a continuar cuidando da vida da nossa população. Antes de passarmos a palavra para os nossos convidados, eu quero propor e pedir aqui a todos os presentes, a todos que nos acompanham, um minuto de silêncio em menção a todas as vítimas dessas tragédias que foram trazidas hoje aqui. Foram 19 vítimas que perderam a vida em Mariana, 272 em Brumadinho, 11 ainda não foram localizados e mais de 160 mil mortes pelo Covid-19. Então, quero propor que possamos fazer um minuto de silêncio antes de retomar o nosso trabalho. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agradeço a todos. E nós já sabemos que esse é um momento muito delicado, é um momento também muito recente de todas essas tragédias, especialmente com impactos aqui em Minas Gerais. Uma das nossas missões e tarefas e responsabilidades enquanto legisladores é fazermos proposições de legislaturas, melhorarmos as leis que já existem, fiscalizar o governo, ouvir a nossa população e cuidar da vida das pessoas. Então, nossa audiência, ela trata de assuntos relativamente recentes, fatos históricos, mas que já têm impactos na vida da saúde física e mental da nossa população e também nos comportamentos. Então, vamos trabalhar nessa perspectiva da comissão para que possamos pensar conjuntamente as políticas públicas necessárias para este momento. Para iniciar o nosso debate, eu vou convidar a doutora Débora Carvalho. Débora Carvalho Malta, ela é professora associada e pesquisadora da Escola de Enfermagem da UFMG, IFAPEMIG, pós-doutora em avaliação em saúde e doutora em saúde coletiva. Compõe o comitê científico do GBD nos Estados Unidos e coordena o Grupo de Pesquisa no Brasil, e o Observatório de Doenças e Agravos Não Transmissíveis. Foi diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e promoção da saúde do Ministério da Saúde por 12 anos, coordenando os inquéritos nacionais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Vigitel, Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, e Vigilância de Acidentes e Violências do Plano DCNT do Brasil em 2011 e 2022. E é uma das coordenadoras da pesquisa COVID Comportamentos. Então, com a palavra agora, doutora Débora Malta. E nós teremos, doutora Débora, cerca de 10 minutos, 10 a 15 minutos para a sua apresentação. Seja muito bem-vinda, obrigada pela presença e pela cordialidade de compartilhar conosco todos os seus estudos. Bom dia, deputada. Muito obrigada pelo convite. Parabéns por coordenar essa importante sessão e levar à frente esse tema de tanta relevância. Eu também saúdo todos os colegas da sessão pública. Em nome do Rony Las Casas, eu cumprimento toda a mesa e também gostaria de cumprimentar todos que estão acompanhando a audiência. Próximo slide. Bom, então, eu estarei apresentando os resultados de uma pesquisa que fizemos bem recentemente, durante a pandemia. Vou falar brevemente sobre o uso do álcool e seus malefícios. Depois vou apresentar a metodologia, os resultados da pesquisa e também tomei a liberdade de apresentar outros resultados de outras pesquisas que falam sobre o tema do álcool. Procurarei ser muito breve para que possamos ter tempo para a discussão. Próximo. Bem, o álcool, ele é muito comum na nossa cultura e muitas vezes também até incentivado, incentivado, sempre associado com festividades, com celebrações, com cerimônias. No entanto, 45% da população adulta nunca consumiu álcool e muitas vezes os malefícios do álcool, eles não são claramente divulgados. Próximo. Nós temos, então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o álcool, ele pode levar até 2,5 milhões de mortes anuais e também ele tem um impacto grande sobre o PIB nos diferentes países, podendo afetar entre meio a 2,7% do PIB. Ou seja, nós temos grandes malefícios. Eu destacaria aqui as mortes entre jovens, 15 a 29 anos, nós teríamos até 320 mil mortes anuais. Próximo. Nós temos também várias formas de consumo de álcool, desde o consumo crônico, que levaria a dependência, doenças mentais, doenças hepáticas, cardiovasculares, neoplasias, mas também o uso episódico, né? Então, onde você toma uma única vez, não estando associado à dependência, mas esse uso episódico, ele também pode levar a problemas como violências, há problemas como violências, agressões, homicídios, suicídios, acidentes de transporte, acidentes de trabalho, dentre outros malefícios. Próximo. Por isso, é muito importante que nós possamos ter cada vez mais pesquisas que monitorem o efeito do álcool, e seus efeitos sobre a saúde pública. E o consumo do álcool, uma vez absorvido, ele realmente se dissemina por todas as partes do corpo, promovendo inicialmente um estado de euforia e desinibição, mas ele também, numa segunda fase, pode levar a uma depressão do sistema nervoso e uma alteração dos reflexos, né? Por isso, beber e dirigir não combina, e toda a nossa legislação, ela promove, então, a alcoolemia zero. Próximo. Nós verificamos, então, nessa pesquisa, que é uma parceria que envolve a Fiocruz, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Campinas, o nosso objetivo era verificar como a pandemia do Covid-19 afetou a vida dos brasileiros, dos seus comportamentos e outras alterações no estado de saúde. A pesquisa, ela foi conduzida, então, entre 24 de abril a 24 de maio desse ano próximo. Nós fizemos com questionário eletrônico, via web, as informações, elas foram, então, coletadas diretamente pela internet, armazenadas num servidor da Fiocruz. Nós aprovamos essa pesquisa na Comissão de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde, participaram 45 mil brasileiros. Então, com isso, nós pudemos fazer todo um processo de calibração, usando o peso de pós-estratificação, comparando, então, com os dados da distribuição sócio-termográfica da PNAD, do IBGE. Com isso, os nossos dados, eles podem estimar a população adulta brasileira. Próximo. Nós temos muitos dados. Eu foquei, escolhi alguns. O principal destaque seria a intensidade do distanciamento social. Se nós somarmos, então, as pessoas que responderam que ficaram em casa, só saindo para compras, durante esse período da pandemia, ou quem ficou rigorosamente em casa, nós temos que 75% da população atendeu ao chamamento do distanciamento social, o que foi fundamental, inclusive, para o achatamento das curvas e a redução da transmissão. Lembrando que esse é um ato de solidariedade, onde se, enfim, reduz a transmissão e também, da mesma forma, a pessoa se protege. Quem tem doenças crônicas, como diabetes, doença cardiovascular, esse distanciamento foi ainda maior, foi de 79% próximo. Mas verificamos também que isso levou a alterações na saúde das pessoas, especialmente no estado de ânimo próximo. Nós verificamos, então, que em torno de 40% se sentiu triste ou deprimido em função desse distanciamento social. Isso foi ainda mais intenso entre as mulheres, 49% das mulheres relataram que se sentiram muitas vezes tristes ou sempre tristes, então foi ainda maior do que entre os homens, que isso foi de 29%. Próximo. Alterou também o sono. Nós tivemos, então, uma alteração do sono relatado por esses brasileiros, em torno de 18%, em torno de 18%, relataram reflexos, piora do sono. Próximo. Verificamos também que os estilos de vida foram profundamente alterados. Próximo. Nós verificamos que antes da pandemia nós tínhamos algumas perguntas sobre a prática da atividade física, sabemos da importância da atividade física na promoção da saúde, na prevenção das doenças crônicas, 30% da população praticava atividade física regular. 30 minutos diariamente antes da pandemia e depois da pandemia, isso despencou, literalmente, para 12,6% da população. Próximo. Verificamos também que aumentou muito o tempo sedentário, o tempo em frente ao computador, por exemplo, ele aumentou de 4 horas e 58 minutos para 6 horas e 34 minutos. Então, as pessoas reduziram a prática da atividade física e aumentaram o tempo sedentário. Próximo. Aumentou também o tempo em frente à TV, pioraram os hábitos alimentares, reduziu o consumo de frutas de 32% para 31%. O consumo de verduras ele reduziu de 37% para 30%, 33%. Também o consumo de feijão reduziu. Próximo. Verificamos também que aumentaram as práticas de consumo de ultraprocessados, que não fazem bem para a saúde. Alimentos prontos, congelados, pizzas, salgadinhos, que todos eles aumentaram, também o consumo de doces e sabemos que todos esses consumos eles são prejudiciais na saúde pela quantidade de sal, pela quantidade de gordura e de açúcar. Mas também pela praticidade verificamos que isso foi altamente consumido durante o período de pandemia e distanciamento social. Próximo. Verificamos também o aumento da proporção de fumo. 12% da população se relatava fumante. Próximo. E dentre os fumantes, nós verificamos 34% aumentaram o consumo de cigarros, seja de 5 cigarros, de 10 cigarros ou de 20 cigarros. E esse consumo foi ainda mais elevado entre mulheres. Próximo. E em relação ao álcool, nós verificamos que houve um aumento de 18% no consumo de álcool durante a pandemia. Foi mais elevado, discretamente mais elevado entre homens. Próximo. Verificamos que também em relação à faixa etária, adultos jovens de 30 a 39 anos tiveram um consumo ainda mais elevado de álcool durante a pandemia. De 25% foi esse aumento do consumo de álcool. Próximo. aqui em relação à distribuição sócio-demográfica, nós verificamos que quando analisamos por escolaridade, por renda, o consumo foi ainda maior na população com ensino superior completo. Ele foi de 26%. E foi a metade na população com baixa escolaridade. Esses resultados já estão publicados em artigos científicos e também no site da Fiocruz e no site da UFMG. Próximo. Um outro, também, uma outra variável interessante, que nós, quando cruzamos o consumo de bebidas desalcoólicas com o sentimento de tristeza, nós verificamos que quanto mais as pessoas se sentiam tristes, maior era esse consumo. Então, quem se sentia triste, muitas vezes, o aumento do consumo foi de 22% e quem se sentia sempre triste, esse consumo aumentou em 24,4%. Próximo. nós temos vários inquéritos que têm sido monitorados no Brasil nos últimos anos. Eu mesma coordenei vários desses inquéritos junto ao IBGE, a Pesquisa Nacional de Saúde, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, o inquérito telefônico do Vigitel durante o período que eu estive à frente no Ministério da Saúde e também o Vivo Inquérito próximo. E esses inquéritos são fundamentais. próximo slide para também nos mostrarem sobre o consumo do álcool. Então, nós verificamos aqui que há uma tendência crescente no consumo do álcool no país, especialmente entre mulheres, embora homens consumam mais que mulheres, o consumo tem se elevado. Próximo. Nós também temos uma pesquisa entre adolescentes, a Pense, que ela já foi feita em 2000, em 2009, 2012, 2015, foi repetida agora em 2019, e nós verificamos que o consumo do tabaco entre adolescentes de 13 a 15 anos está por volta de 5%. Agora, o consumo do álcool está crescente no país e ele é de 25% entre adolescentes de 13 a 15 anos, ou seja, quatro vezes mais elevado o consumo de álcool em adolescentes do que o consumo de tabaco, mostrando que as medidas de proteção elas são fundamentais, inclusive para reduzir esse consumo entre adolescentes. Precisamos avançar da mesma forma na legislação do álcool. Próximo. Nós verificamos aqui que os adolescentes, onde eles conseguem, já que é proibido a venda aos adolescentes de álcool. 40%, 44% manifestou que conseguem festas, então é muito importante esse tipo de regulação de festas, já que é proibido o uso de bebidas entre adolescentes. Também 23% conseguem entre amigos, também conseguem comprar em lojas, em bares, 21% dos meninos referem que conseguem comprar em bares, no supermercado, mostrando a importância da fiscalização. e 11% conseguem esse consumo em casa. Próximo. Nós também vemos o malefício disso, porque 25% dos adolescentes, isso está sendo crescente, já relataram que foram conduzidos por adultos em veículo e esses adultos estavam alcoolizados, mostrando que isso pode ter sérias consequências para a saúde. Próximo. Bem, enfim, a OMS tem uma série de medidas que ela recomenda para reduzir o uso nocivo do álcool, dentre elas o aumento de impostos sobre o consumo de bebidas, a regulação da disponibilidade de bebidas como restrição do número de itens comprados, do tempo de venda, muitas vezes a proibição durante a noite, a proibição de beber e dirigir. Então, os testes de alcoolemia são várias medidas que têm evidências do ponto de vista do controle do consumo do álcool. próximo, nós temos, então, uma legislação que precisa ser bastante melhorada no país. Essa é uma meta da OMS, do plano de enfrentamento das doenças crônicas, inclusive do ODS, reduzir em 10%, o consumo de álcool entre adultos e adolescentes, próximo, e para que possamos atingir essa meta, enfim, é muito importante que nós possamos avançar, especialmente, eu destacaria, na proibição da propaganda do álcool, especialmente a proibição da propaganda da cerveja. A nossa legislação é falha, a lei de 1996, ela dispõe sobre a restrição do uso e de propaganda de bebidas alcoólicas, no entanto, ela só classifica como bebida alcoólica a bebida que possui um teor de álcool superior a 13 graus gay-lussac, ou seja, as cervejas escapam da nossa legislação, então, precisaria redefinir o que é consumo do álcool e considerar a bebida alcoólica todas as bebidas que tem a partir de 0,1 graus gay-lussac, então, é muito importante esse tipo de discussão e de pauta, então, por isso, essa sessão é tão simbólica, ela é tão importante. Próximo, então, para concluir, aqui, eu gostaria de destacar que a pandemia, enfim, é muito importante a medida de adesão da população, a medidas benéficas, como o distanciamento social, o uso da máscara, mas, enfim, nós também verificamos que tivemos um efeito colateral na medida do distanciamento social, no sentido da piora da saúde, no sentido de piora nos estilos de vida, aumento do consumo do tabaco, do álcool, piora na redução da atividade física, no aumento do sedentarismo e no consumo de alimentos ultraprocessados, então, nós temos aqui verificar até para que isso resulte em melhoria no acolhimento dessas pessoas, seja no NASF, na saúde mental, nos aconselhamentos específicos na atenção primária, então, mensagens educativas são muito úteis e devem ser desencadeadas para toda a população, e, enfim, eu acho que é muito importante também a questão do controle do álcool, a mudança da lei, e, sem dúvida, várias medidas podem ser desencadeadas no sentido da proteção da população. muito obrigada pela oportunidade e um bom dia a todos, e eu fico à disposição depois para perguntas. E ainda estamos também pesquisando entre adolescentes, eu gostaria de divulgar o nosso link convidefiocruz.br, temos uma pesquisa semelhante entre adolescentes que vocês podem divulgar e os adolescentes podem participar e os pais estimular a sua participação. Muito obrigada, deputada. doutora Débora, nós agradecemos imensamente a sua participação, a apresentação aqui dessa pesquisa, que é uma pesquisa tão profunda, e que foi uma das minhas motivações de levantar esse debate aqui durante a pandemia, de fazer proposições, inclusive, de ações do governo para esse momento de enfrentamento da pandemia, e que é um debate que eu insistentemente faço aqui na Assembleia Legislativa, não só por via dessa nossa comissão, da qual eu sou vice-presidente, mas porque eu acredito muito que nós precisamos voltar o olhar para as práticas preventivas para que a nossa população consiga cuidar bem da sua saúde e do seu bem-estar. Essa pesquisa, doutora, nos traz aqui várias percepções e quero destacar aqui o quão nós identificamos através da pesquisa que as mulheres estão ficando cada vez mais vulneráveis também nessa perspectiva do aumento do consumo de álcool e outras drogas, como que esses índices impactam na vida dessas mulheres, temos aqui o destaque da questão do impacto no estado de ânimo da nossa população, do sono, muitas vezes nós não prestamos atenção, mas o sono ele é um fator que mede qualidade de vida, o estilo de vida, as práticas de atividade física, por exemplo, olha como elas despencaram nesse período, isso certamente vai ter impacto, e o consumo do fumo e do álcool. como também coordenadora da frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente, eu não posso deixar de registrar aqui, doutora Débora, quero acesso a esse link, vamos trabalhar nele, divulgando e pedindo aos adolescentes e jovens para que possam preencher, para que possam nos ajudar nessa pesquisa, e também destacar como a ciência e a tecnologia é importante para nos subsidiar, inclusive para fins de elaboração de legislação e de proposituras de políticas públicas, então, temos que investir também ainda muito em ciência e tecnologia para garantir a melhor aplicação dos nossos recursos públicos, essa é uma pauta que a gente também debate muito, especialmente na comissão de educação. Doutora, eu sei que a senhora tem um horário, mas nós vamos tentar agilizar aqui para promover o debate mais aprofundado. Antes de passar a palavra ao nosso próximo expositor, que é o doutor Aloysio Andrade, eu quero registrar aqui algumas presenças com comentários através das redes sociais. A Eptom, que é uma instituição de Ipatinga, parabenizando pela iniciativa, assunto muito atual e necessita urgente de ações efetivas. Vou registrar também a presença online do Sérgio Lima. Bom dia, aqui é o Sérgio, da Associação Humanizando a Saúde de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Também registrar aqui a Tatiana Belônia, ela diz o seguinte, muito triste, as pessoas estão ficando cada vez mais adoecidas e recorrendo às drogas como solução. É preciso adotar políticas mais efetivas para o combate ao abuso de álcool e outras drogas. Registrar aqui também o comentário da Michele Xavier. Estes dados citados, Ana, infelizmente, são dados alarmantes e necessita que o Estado dê uma importância na atenção primária, que essas pessoas sejam encaminhadas para um trabalho cultural, ajudando e dando ênfase para uma maior valorização da cultura, que é diversa no nosso Estado e que certamente poderá ajudar muito esses pacientes, principalmente não atenuando o uso de medicamentos controlados e drogas lícitas e ilícitas. Obrigada, Michele, pela ponderação. Vou ler aqui mais uma do Mário Carvalho. O Mário é da Comunidade Terapêutica Amar, de Itamarandiba. Cumprimento a todos em especial a deputada Ana Paula e o doutor Aloysio. E vou citar mais dois comentários da Vera Antunes, a Vera do município de Timóteo. Deputada, meu cumprimento pela sensibilidade do enfrentamento de questões tão relevantes para a nossa população. E também registrar aqui o doutor Antônio Coquito. Bom dia, deputada Ana Paula Siqueira. Bom dia a todas e todos. Sou Antônio Coquito, jornalista, assessor do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Estamos à disposição. E nós contamos muito, viu, Antônio Coquito, porque a participação do CRP é extremamente importante nessa pauta. Temos mais comentários. As pessoas que quiserem encaminhar podem continuar encaminhando. Nós vamos fazendo a leitura no decorrer da nossa audiência. E agora eu passo a palavra ao nosso próximo convidado, doutora Luísa Antônio de Andrade Freitas, que possui gratuação em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é médico do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, presidente do Conselho Estadual de Política Estadual da Polícia Sobre Drogas. De Polícia Sobre Drogas, conselheiro do Conselho Estadual de Política Sobre Drogas de Minas Gerais, a qual eu também sou conselheira, né, doutora Luísio? Isso mesmo. Conselheiro também do Conselho Nacional de Política Sobre Drogas e coordenador geral do Fórum Nacional de Política Sobre Drogas. Tem experiência na área de medicina com ênfase em psiquiatria. Doutora Luísio, com o senhor a palavra. Muito obrigado, deputada Ana Paula Sequeira. Cumprimento a todos os que estão participando da audiência pública e dizer aqui que hoje estou completando oito meses de ausência aos eventos coletivos. Então, estou retomando com todos os cuidados, obviamente, todo o respeito às regras básicas, porque se há algo que sabemos sobre a questão do vírus, da COVID, é que cuidados como máscara, como a não permanência em ambientes fechados com muita gente e os cuidados para a ventilação dos ambientes faz uma diferença muito grande enquanto não temos a vacina, enquanto não temos ainda o tratamento específico para o vírus. Nós temos os tratamentos sintomáticos que são, então, em função dos sintomas que surgem, mas para o vírus mesmo, o antiviral, a gente ainda não tem. Eu quero esclarecer a quem está nos acompanhando que o termo estresse pós-traumático é um termo psiquiátrico que diz respeito a um evento que causa um sofrimento psíquico, emocional e físico na pessoa e que ele fica marcado. Então, quando se fala em estresse pós-traumático, é como se a pessoa tivesse, vamos dizer, tomado um susto, o fator causador do susto deixa de existir, mas a pessoa continua assustada. então, é um desdobramento de um fato, de um evento negativo, de sofrimento e que a pessoa continua com aquela marca, com aquela cicatriz. E, obviamente, que nós temos que lembrar que existem dois tipos de tragédias, tragédias pessoais e as tragédias coletivas. E, no caso das tragédias coletivas, grandes acidentes, como terremotos, como epidemias etc., no inconsciente coletivo fica um tipo de pano de fundo, fica um tipo de clima no conjunto do espaço que traz consequências para cada um dos indivíduos que ali permanecem. O grande desafio da mente, deputada Ana Paula, é que nós temos a parte consciente que a gente pensa e sabe que está pensando. mas temos a parte inconsciente que a gente pensa e não sabe que está pensando. São, então, as regiões mais ocultas do cérebro. E, nesse inconsciente, temos o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Por isso, nós temos que ter clareza que a vida em comunidade, que a convivência social faz com que a gente seja influenciado por esse, vamos usar o termo da gíria, desse astral coletivo de uma maneira que não é mensurável, mas que é perceptível. Não dá para medir, mas dá para sentir. Então, o que nós temos visto é uma situação de excepcionalidade, porque, na verdade, deputada, a humanidade sempre passou por momentos de desafio, fossem desafios climáticos, pelo excesso de frio, pela falta de chuvas, ou pelo excesso de chuvas, pelos terremotos, etc. As epidemias também acompanham a humanidade desde que a humanidade se tornou humanidade com aquisição do domínio da agricultura, do domínio da fala e da escrita e do fogo. Mas o que acontece? Nós nunca tivemos uma consciência, um volume de noção e de informação tão grande feito estar acontecendo com o Covid. Então, desde o mês de março, quando todo mundo percebeu que a situação era mais grave do que um simples surto de gripe, desde então todos os valores, todos os parâmetros que nós tínhamos passaram a ser reavaliados, passaram a ser questionados. E é óbvio que quando existe essa ameaça, essa consciência da ameaça ao coletivo, um instinto, deputado, que eu acredito que nunca tenha sido tão, vamos dizer assim, manifestado, tão exacerbado, que é o instinto da preservação da espécie. Por quê? Porque mesmo na gripe espanhola, mesmo nas pragas da Idade Média, na peste negra da Europa, peste bubônica, havia e houveram muitas mortes, houve um volume de pessoas acometidas e de pessoas que vieram a falecer, só que a informação não era disseminada. E dentro do raciocínio antigo de que os olhos não veem o coração não sente, a falta de informação de uma certa maneira em alguns contextos nos protege, porque se eu não leio as páginas policiais dos jornais, eu realmente me sinto menos ameaçado pelos crimes. Não quer dizer que isso seja exatamente uma vantagem, mas é uma forma de ser poupado. E aí eu vou fazer o raciocínio da interface com as substâncias psicoativas, substâncias que agem no sistema nervoso central, tanto as lícitas quanto as ilícitas, por quê? São substâncias que, de uma certa maneira, ou de uma forma ou de outra, anestesiam a consciência. E o anestesiamento da consciência se torna necessário quando a gente está, como diz de novo um termo popular, quando a gente está com a cabeça quente. Então, essa avalanche de informações, de números, de dados, de todo mundo, envolvendo pessoas acometidas pelo vírus, pessoas internadas em UTIs, pessoas falecidas, isso daí funcionou como um rolo compressor sobre todos nós. Eu sempre teorizo, deputada, de que a vida, para ter sentido, tem que ter o que sustente o sentido da vida. E quem sustenta o sentido da vida são várias duplas de pilares, a família e os amigos, o trabalho ou estudo e o lazer, alguma forma de espiritualidade e os prazeres da matéria. Então, são pilares de sustentação. E o instinto da preservação da espécie exacerbou-se, manifestou-se de uma maneira que todos nos sentimos de alguma maneira mais vulneráveis. E toda vez que a gente tem uma consciência aumentada da vulnerabilidade nossa enquanto indivíduos e nossa enquanto coletivo, o que vai acontecer? O vazio existencial, que a psiquiatria e a psicanálise chamam de angústia, a angústia primordial, ela intensifica-se. E essa sensação de vazio vem da nossa dualidade, na medida que somos matéria e energia, corpo e espírito, adultos em algumas coisas e infantis em outras. Então, o vazio existencial, o chamado vazio da alma, é denominado de angústia, assim como o vazio do estômago é denominado de fome. Então, aumentou essa sensação do vazio existencial e a questão bem descrita na frase o existir é que será que se destina? Para que isso tudo? Por que? Para que? E até quando? Isso daí, então, nos levou ao desafio original que nós temos. O que fazer da oportunidade de estarmos vivos? Entendendo que estar em corpo físico antes de ser um desafio é uma oportunidade para que possamos construir um projeto pessoal e coletivo e futuramente nos libertarmos da necessidade de estar nesse nível de matéria, principalmente nesse nível de matéria na terra, onde não é verdade, deputada, quando a gente tem entre quase oito bilhões de habitantes, dois bilhões e meio, quase três bilhões que passam fome crônica diária e que vão morrer numa idade relativamente jovem por doenças associadas à desnutrição. Quer dizer, um mundo onde nós temos tanta fome, onde nós temos tanta dor, onde nós temos tantas faltas, tantas carências, tantas mentiras, tantas injustiças, realmente, espiritualmente falando, é um mundo ainda pouco evoluído. Então, viver uma vida que a gente vai chamar de uma vida consistente, de uma vida que a pessoa não pensa só em si, não é só a vida do egoísmo, isso daí é uma forma de construção da libertação para que a gente possa, então, ir para planos espirituais superiores. Voltando, então, ao vazio existencial, eu teorizo, deputada, de que, para preencher o vazio da alma, de duas uma, ou nós temos alimentos consistentes, alimentos que realmente preencham momentaneamente esse vazio, porque esse vazio é do mesmo jeito que o estômago, você toma um café da manhã, precisa almoçar, precisa almoçar, precisa de jantar, você não tem como preencher definitivamente o vazio existencial, ele vai sendo preenchido e vai esvaziando, assim como o estômago. Então, para preencher o vazio existencial, ou nós conseguimos ter alimentos consistentes, dos quais eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, ou nós precisamos de anestésicos potentes. Não existe um terceiro caminho, uma terceira via. Então, o vazio precisa de ir sendo preenchido. Ou a gente tem alimentos consistentes, quais sejam. Alguma forma de prática espiritual, mesmo que não seja uma religião. A prática espiritual, ou a capacidade de acreditar na existência de algo não palpável, não visível, mas que a gente percebe que existe, esse preenchimento, ele é bastante consistente, porque a espiritualidade é uma maneira de nós relativizarmos esse absoluto, árido da vida, quando a gente pensa que a vida é comer e defecar, beber água e urinar, trabalhar e tentar pagar a conta, nascer, envelhecer, reproduzir ou não e morrer. Então, a espiritualidade, insisto que espiritualidade não quer dizer necessariamente religiosidade, a religiosidade é uma forma de espiritualidade, mas ter uma visão espiritual da vida é acreditar, como dizia Shakespeare lá nos ídolos da Idade Média, de que existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que imagina a nossa van filosofia. Então, as práticas espirituais são alimentos consistentes, as práticas do altruísmo, da ajuda ao próximo, do envolvimento nas causas coletivas é um outro preenchimento, é um outro alimento que promove um preenchimento do vaso existencial muito consistente. Uma outra coisa que é ligada à matéria, mas que preenche o vaso existencial, que são as práticas esportivas. A professora Debra acabou de citar a questão do número de horas que o número de pessoas que fazia e deixou de fazer agora na pandemia. Então, a atividade física é fundamentalmente importante para que a nossa química corporal, inclusive a química cerebral, estejam mais satisfatórias. E outro processo que é fundamentalmente importante, gente, que é o processo da participação política, uma atitude política diante da vida, quer dizer a gente se interessar, a gente estar atento ao que acontece no nosso entorno, não só no nosso metro próximo, mas no nosso entorno como um todo. Então, a atitude política envolve a gente ter noção do nosso entorno e ter a intenção de participar da melhora desse coletivo, desse conjunto, tanto para mim, quanto para o indivíduo, quanto para os meus, familiares e amigos, quanto para o todo. A gente até costuma dizer, até para os meus inimigos serem bem felizes bem longe de mim, está certo, deputado? Nós não vamos querer não ter inimigos, porque isso é um processo naturais da natureza, de gente que não vai com a nossa cara, que não gosta das nossas ideias. Então, a gente também não vai querer não ter inimigos, mas a gente deseja eles a melhor sorte possível, bem longe da gente, para não ter que interagir. Então, atitude política não quer dizer que você tenha que ser filiado da partida, nem que tenha que ser candidato, se for filiado, ótimo, se for candidato, excelente, se tiver mandato, melhor ainda, mas uma atitude política diante da vida é um posicionamento da gente se interessar pelo entorno e da gente querer contribuir para melhor. Então, esses cinco elementos são complementados por um que vou fechar o raciocínio, que são as práticas artísticas, a pintura, o desenho, o teatro, os instrumentos musicais, o canto. Nós precisamos, gente, de dar sentido para a nossa vida com esses alimentos mais consistentes, senão a gente vai precisar ou de beber, ou de fumar, ou de tomar calmante, ou de tomar antidepressivo. Como diz Guimarães Rosa, ele tem duas frases sobre a vida que são muito acrescentantes, ele fala assim, travessia perigosa, mas é a da vida, ponto. O que isso quer dizer? Você atravessa uma rua prestando atenção 20 vezes, beleza, uma vez que você não presta atenção você é atropelado, isso é injusto, isso daí é matematicamente do mal, porque se eu fiz 20 vezes certa, uma que eu faço não certo, eu me dou mal, eu falo assim, olha, travessia perigosa, mas é a da vida, ou seja, a vida tem questões que estão postas, não adianta a gente ficar questionando e achando que não devia ter fome, que não devia ter doença, que não devia ter dor, porque tem, então, e a segunda frase que ele fala, a vida, vírgula, só é possível, vírgula, reinventada, ponto. A reinvenção da vida, gente, quer dizer justamente isso, eu forçar a barra, se eu não tenho isso espontaneamente, deputado, se eu não tenho isso com facilidade, eu tenho que me esforçar, eu tenho que batalhar para conseguir dar sentido para a minha vida, para que eu não viva a minha vida de uma forma burocrática, administrativa, de levantar, tomar um café da manhã, sair, trabalhar, voltar. Então, um dos pontos importantes, dentro da teoria do Amales, que vem para bem, é que essa questão do distanciamento, do afastamento social está trazendo para nós, está trazendo para todos nós uma valorização do outro, uma valorização do encontro, valorização da existência do outro como sendo um dos pilares de sentido para a minha vida, para nossas vidas. Então, a esperança nossa é de que agora, até o final do ano, as coisas estabilizem, que o volume de contaminações e de mortes diminua, que a possibilidade da vacina e de tratamentos diretamente voltados para o vírus, não só para os sintomas do vírus, possa trazer uma sociedade com valores, com pilares mais consistentes. Mas, nesse momento, o volume de anestesiamento necessário é fato, não vamos ser ingênuos, não vamos ser precários no raciocínio de falar assim, puxa, mas não entendo por que a pessoa fica bebendo. Fica bebendo para anestesiar, gente, fica bebendo para não ter que ter tanta consciência, porque a consciência é a noção de tudo. E, quando a gente tem um excesso de consciência, a gente fica meio que preso dentro dessa consciência e, por isso, a necessidade da criatividade para poder sairmos dessa jaula, sairmos desse container, dessa caixa que nos prende. então era natural que se esperasse um aumento no consumo, mas, é claro, e aí vamos falar do poder público, vamos falar da rede básica de saúde, nós precisamos realmente de ter os trabalhos de prevenção, temos que ter os trabalhos de desenvolvimento de atividades preenchedoras desse vazio existencial. O aumento do uso da risperidona, que é um antipsicótico, ele justifica-se por quê? No estresse pós-traumático, a gente fica com, tipo, uma ideia fixa. É um tipo, deputada, do transtorno obsessivo-compulsivo, do TOC, que a psiquiatria chama de pensamento circular ou pensamento monotemático, e a gente fica escravizado por aquilo. Aquilo ali, ele passa e volta, ele passa e volta, ele passa e volta, então, o que a risperidona e outros antipsicóticos buscam é melhorar a higiene mental, promover uma limpeza do pensamento. Na homeopatia, a gente faz isso com quartzo, que é o cristal de rocha, a gente transforma em medicamento para poder diminuir essa pensação reiterada e repetida. Então, parabenizando as várias audiências públicas que a Comissão da Prevenção ao Crack e Outras Drogas já promoveu ao empenho da senhora enquanto deputada, enquanto líder social, líder comunitária, de longa data, eu quero dizer que o Covid está trazendo para nós a consciência de que realmente o mundo é um e que algo mal feito lá do outro lado pode nos atingir, atingir mais cedo ou mais tarde, mais rápido ou mais lentamente, mas que nós temos que ter essa consciência que não dá para a gente pensar só no nosso quadrado, não dá para pensar só na nossa caixa. e eu vou lembrar aqui para terminar um lema que foi da Eco 92, 1992, no Rio de Janeiro, onde o título dos trabalhos finais foi Pensar Globalmente, Agir Localmente. Penso que é isso que a gente tem que fazer, pensar no todo e fazer a nossa parte, fazer o que a gente dá conta da melhor maneira possível, nunca buscando a perfeição, mas o melhor de si, nunca se comparando com os outros, mas sim consigo mesmo. e a partir disso, a partir da coerência e do esforço, a partir da consciência e do livre-arbítrio, a partir da noção e da intenção, construirmos o nosso amor próprio, construirmos a nossa autoestima, porque é através desse sentimento da coerência e do esforço, do alinhamento com os princípios nos quais eu fui treinado, dos valores éticos, morais, espirituais, dos valores de esforço e dos valores de razoabilidade que nós podemos ter ir tendo o preenchimento do vazio existencial e daí precisar de menos remédio, de menos bebida e de menos drogas em geral. Muito obrigado, deputada. Obrigada, doutora Luísio. Agradeço imensamente a disponibilidade, inclusive, como o senhor próprio registrou aqui, respeitou até o momento o isolamento social, não participando de atividades coletivas e hoje nos dá que a graça da presença pessoal nessa casa legislativa que é tão importante para fazermos esses debates. E doutora Luísio, ele sempre traz aqui visões elaboradas, né, e nos trazendo a responsabilidade dessa nossa convivência coletiva e quando ele elenca esses cinco pontos aqui dos eixos, né, vamos assim dizer, de preenchimento do vazio existencial, para mim é muito válido, né, eu também trabalho nessa perspectiva de buscar sempre preencher esses vazios, mas ele traz aspectos que são, sim, políticas públicas e que nós não podemos abrir mão de trabalhar, de sugerir ao governo, de cobrar e de fiscalizar. A questão cultural, né, já tinha sido trazida por um dos nossos participantes aqui de forma remota como uma forma de colaborar para a superação dessas dificuldades, apresenta também a questão das práticas esportivas, outra política pública importante que infelizmente no Brasil recebe pouquíssimo investimento, né, as práticas esportivas, nós vamos até ter a oportunidade de conversar com o professor Rony um pouquinho mais sobre a questão das práticas, da importância das práticas esportivas e, além de todas as outras, ele traz também que o aspecto das causas coletivas, a importância, né, do altruísmo e chamou a atenção de forma brilhante e muito oportuna, inclusive, para esse momento da nossa sociedade brasileira, momento, né, das eleições, que é a participação política, uma atitude política e nós precisamos que a nossa sociedade também se envolva nessa discussão, nesse debate, que traga, consiga desenvolver esse espírito, dessa atitude política, porque é ela que melhora a nossa sociedade. Então, doutora Luísio, muito obrigada por essa primeira intervenção. Nós já estamos recebendo aqui, inclusive, algumas perguntas direcionadas diretamente ao senhor, que eu vou fazer num segundo momento aqui, quando abrirmos para o nosso debate. Vou convidar aqui mais uma das nossas debatedoras, agora, a doutora Cristiane Santos de Souza Nogueira. A doutora Cristiane possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, é pós-graduada em Psicanálise e Direito pelo Centro Universitário Newton Paiva, em Assistência aos Usuários de Álcool e Outras Drogas pela FEMIG, é em Formação Integrada Multiprofissional em Educação Permanente em Saúde pela UFRGS, Universidade do Rio Grande do Sul, e mestrando em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, inclusive instituição que eu também fiz a minha graduação em Serviço Social. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia Jurídica, Saúde Coletiva e Saúde Mental e Processos de Subjetivação e Experiência como Docente Universitária. Possui experiência na gestão de serviços de atenção psicossocial, atuando principalmente nos seguintes temas, saúde coletiva e saúde mental, sistema prisional e sistema sócio-educativo, assistência a usuários de álcool e outras drogas, e atenção a portadores de sofrimento mental em cumprimento de medidas de segurança. Doutora Cristiane, a palavra está com a senhora. Bom dia a todas e todos, queria agradecer pelo convite ao CRP mais uma vez, para nós essa parceria contínua, ela é fundamental para que a psicologia realmente possa participar da construção e efetivação das políticas públicas no estado de Minas Gerais. Eu acredito que algumas coisas que eu tinha preparado já foram ditas, então eu vou ser mais breve na minha explanação e tentar sublinhar e ressaltar aqueles aspectos que eu acho que possam ser diferenciais e somar as falas dos colegas. Pensando então no título da audiência pública, pode passar, eu pensei da gente pode passar, da gente falar, conceituar brevemente os três conceitos ou aspectos que estão alinhavados na proposta da discussão e tentar então fazer uma amarração através das interseções que possam nos ser norteadoras na proposição de ações no estado de Minas. Pode passar. Então, como já foi colocado pelo doutor Aloysio, quando a gente está falando de transtorno do estresse pós-traumático, a gente vai encontrar também a palavra estado ou síndrome do estresse pós-traumático, reconhecido pela classificação internacional de doenças, a SID-10, enquanto um conjunto de sinais ou de sintomas, de eventos, de fenômenos psíquicos, afetivos, que vão acontecer em um estado clínico, então muitas vezes sinais e sintomas eles são semelhantes em diversos estados clínicos, então pode passar, o que é que vai diferenciar esse transtorno que a gente está se debruçando sobre ele hoje, né? Então o transtorno de estresse pós-traumático, ele vai se caracterizar como reações disfuncionais intensas e desagradáveis após a vivência de um evento extremamente traumático, então é muito caricato, né? Aí a gente sabe reconhecer rapidamente quando a gente pensa em filmes aí de pessoas que têm transtornos de guerra, né? Então começou-se a se dar mais ênfase a essa disfunção, a esse desconforto psíquico através da observação do comportamento de pessoas, né? Que vivenciaram guerras, né? Soldados e sobreviventes, mas esse transtorno ele não vai, ele não é, ele não é característico somente, né? Ele não é exclusivo somente das vivências de guerra, mas de eventos, né? Onde o sujeito vai sentir que está com a sua vida em risco, né? onde a pessoa possa ser ferida, onde ela possa sofrer, né? Violências que vão lhe causar extremamente angústia, conforme o doutor Luiz já colocou, né? E vivências de angústia e de longa duração. Então, são palavras que são importantes para a gente diferenciar, muitas vezes, de reações, né? Que vão perpassar aí vivências traumáticas, quando a gente vai pensar em emergências e desastres, Ainda mais no dia em que a gente está aí lamentando cinco anos, né? Do desastre de Mariana, mas nem todo mundo que vivenciou aquele desastre ou um outro contexto de emergência e de calamidade vai desenvolver, então, o que a gente vai caracterizar como tete, né? Então, sentir a angústia, ou, às vezes, sinais de depressão ou sinais ansiosos, né? Os sintomas isoladamente ou vividos num curto período de tempo, eles não vão se caracterizar como transtorno, né? Quando a gente vai, então, reconhecer que se instaurou um adoecimento psíquico, o tempo, né? Que esses sintomas, eles estão perseverando e também o agravamento ou a gravidade são fundamentais para a gente, então, fazer o diagnóstico diferencial desse transtorno ou de outros adoecimentos, né? Então, eu acho que é importante também a gente ressaltar que é uma resposta tardia, né? Então, num primeiro mês, né? Um segundo mês, nós estamos vivendo um contexto de emergência e de desastre, Porque uma pandemia é um contexto, né? De desastre ou uma calamidade, mas com um mês, dois meses, três meses, não dá para a gente caracterizar, né? Ou identificar com a segurança que a pessoa, que aquilo que a pessoa está apresentando, que aquelas reações, ainda que elas sejam desfuncionais, ainda que elas sejam desagradáveis, que elas tragam desconforto, que elas vão ser, né? a síndrome do estresse pós-traumático, porque esse transtorno, então, ele é uma resposta tardia, né? Vai aparecer aí meses, semanas, ou às vezes anos, né? Após a instauração ou o irrompimento daquele fato que a gente vai considerar como sendo traumático. E é sempre importante a gente também lembrar que o que pode ser um evento traumático para uma pessoa pode não ser para outra, né? Mas a gente está dizendo aqui de contextos onde uma grande parcela de uma população estão vivendo, né? Uma mesma situação muito desafiadora. Então, a gente precisa considerar, né? Que uma parcela dessa população pode, sim, vir a ter mais dificuldades de enfrentamento dessas situações e aí, então, apresentar N adoecimentos e transtornos, dentre elas, esse que a gente está dizendo. Como a doutora Débora já disse, estima-se que entre 9% e 10% das pessoas em algum momento das suas vidas, desde a infância e adolescência, né? Podem apresentar essa vivência, né? E 4% da população por ano pode apresentar esse transtorno. Pode passar. Aqui, alguns sintomas, né? Eu acho que isso não é tão importante nesse momento, mas se a gente diz que é uma síndrome, né? Então, a gente tem que ficar atento ao aparecimento, então, de uma série de sintomas e sinais que vão se somar, né? Então, pensamentos intrusivos, né? Que vem, mesmo que o sujeito tente, né? Não pensar em determinadas coisas, né? Muitas vezes, esses pensamentos intrusivos, eles vão remeter a lembranças dos eventos traumáticos que foram vividos, né? De forma persistente. Os distúrbios do sono, né? Principalmente pesadelos e insônia são muito comuns, então, o sujeito pode apresentar um estado de alerta permanente, uma dificuldade mesmo para se desligar, né? Como se ele ficasse se defendendo, um estado de medo, né? Constante. Sentimentos, né? E pensamentos de negativismo, que é falta de crença no futuro, falta de expectativas na vida, né? Sentimentos de remorso, muitas vezes por coisas que fez, pelo que deixou de fazer, né? Estados de anedonia, que é realmente uma apatia, né? Uma dificuldade ou uma incapacidade de apresentar reações, de reagir, né? Às situações da vida, que sejam, da cotidiana, que sejam felizes ou tristes, né? A pessoa fica insensível, né? Ao ambiente e comportamentos de evitação a qualquer coisa que lembre o trauma. Pode passar. E aí a gente vai pensar, então, né? Que contexto é esse que a gente tá chamando, muitas vezes, de desastres, né? Que a gente tá chamando de tragédias ou de calamidades públicas e que se configuram muito em estados emergenciais em uma dada população. Pode passar. A gente tem, então, várias, várias conceituações. Aqui a gente tá transitando por um campo que não é um campo da saúde, né? Então, a gente vai usar aqui uma conceituação que é da defesa civil pra poder dizer que um desastre é o resultado de eventos adversos, que sejam eles naturais ou provocados pelo homem, sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação do funcionamento de uma comunidade ou sociedade envolvendo perdas, danos humanos, danos materiais, econômicos, ambientais e também comprometendo a sua capacidade de lidar com o problema usando meios próprios, tá? Então, aqui a gente poderia trazer vários exemplos, né? Que a gente tá, a gente tem visto aí, né? o incêndio da boate de Santa Maria, né? Ele pode se caracterizar aqui, os contextos de seca, os contextos de inundação e chuva, a gente pode pensar grandes acidentes, a gente pode pensar a pandemia, né? E não podemos jamais esquecer ainda mais o dia de hoje, né? Que pra nós de Minas Gerais virou um contexto de alarme constante, que é o rompimento das barragens, né? Da mineração. E aí, então, a gente vai pensar, né? Que essas situações elas vão gerar, né? Alterações graves nas condições de normalidade, né? Pensando aí num contexto de uma comunidade que pode ser um bairro, pode ser uma região, pode ser um município, né? Um estado ou até o mundo inteiro, né? Como a gente tá vivendo a pandemia e que vai comprometer a nossa capacidade de resposta principalmente imediata, né? Então, esses desastres eles instauram situações de crise que vão exigir, né? Toda uma uma soma de esforços, né? Forças, tarefas se colocando aí e se somando pra produzir respostas pra que nos ajude a fazer a travessia de um estado de vida que a gente considerava que a gente tinha uma vida ajustada, uma vida de normalidade, né? Para a outra margem aí, né? Que é a gente restabelecer pra um novo estado que hoje, inclusive, a gente tem chamado, né? De novo normal. Que a gente, na verdade, não sabe o que é isso, mas a gente reconhece que a gente vai restabelecer condições de vida, né? Menos caóticas, nós vamos estabelecer rotinas, mas reconhecendo que jamais serão totalmente iguais aquelas que a gente tinha até março desse ano. Pode passar. E aí, né? Eu acho que aqui é um ponto que eu gostaria de ressaltar que os desastres, né? Eles vão afetar desproporcionalmente as pessoas mais vulneráveis no mundo. Isso pelo fato, né? De que essas pessoas ou populações já não possuem infraestruturas, né? Serviços sociais para lhe gerar a proteção ou mitigar os efeitos advindos desses desastres ambientais ou naturais, né? Aqui nós estamos chamando de ambientais, mas é muito difícil a gente pensar hoje um desastre que é totalmente natural, né? Pensando que as condições climáticas e tudo que tem acontecido sofrem diretamente de uma forma intensa, né? As ações que a humanidade vem provocando aí na natureza. Então, a gente precisa reconhecer que os impactos de qualquer desses contextos não são iguais, né? Para todas as populações, para todas as classes socioeconômicas. E por isso mesmo, as políticas públicas elas precisam se consolidar, né? De maneira que as pessoas mais vulneráveis possam ser mais assistidas, intensamente assistidas e mais rapidamente assistidas, né? Para que elas não fiquem condicionadas a construírem saídas e enfrentamentos baseando-se somente nas suas condições de resiliência, né? Eu acho que isso é um ponto muito crucial até para a gente pensar, né? Em pessoas que vão achar aí como uma válvula de escape o abuso de substâncias nesses contextos de desastre, né? Não é a mesma coisa um juiz ou um médico, né? Ou alguém que tem um servidor público, né? Vou dizer da minha condição, né? Não é a mesma condição que a minha família tem hoje para vivenciar a pandemia, né? Para uma família de periferia que inclusive nem tinha saído ali da questão da inundação das chuvas que tinha perdido, né? A sua casa os seus pertences, né? Que enfrenta a questão do desemprego que tinha, né? Na rede escolar um importante ponto de apoio para os filhos nos cuidados na proteção na alimentação, né? Então, não é da mesma forma que a gente enfrenta essa pandemia, né? Vamos considerar que eu tenho uma vida, né? Que eu tenho condições sociais que eu vou conseguir juntamente dos meus produzir saídas que talvez vão nos gerar menos danos de uma maneira mais rápida, né? Que outras pessoas que já vêm aí, né? Ao revés da vida, né? Sem conseguir mitigar, então, o efeito de reiteradas condições de desastres e de emergências, né? E eu acho que é muito importante a gente não depositar nas pessoas, né? A exigência de que elas é como se a gente falasse para as pessoas, assim, sacode a poeira, sai da lama, né? Vamos que vamos, essas frases prontas, né? Nós vimos hoje, cedo, né? Pela manhã, antes de sair das nossas casas, cinco anos, as famílias em multadas em Mariana, né? Ainda não foram indenizadas, as pessoas que foram, né? Perderam ali as suas habitações, elas não tiveram as casas entregues para elas ainda, né? Então, vivem cinco anos de uma maneira provisória. E aí, eu viro para essa pessoa e falo, sacode a poeira, segue com a sua vida, para que você vai usar Rivotril, né? Mas você vai para o psiquiatra, né? Mas cadê a sua força de vida? Cadê a sua fé? Cadê? Então, eu digo para ela, pega as suas ferramentas individuais, né? E usa. quando a gente não está dizendo de uma situação, né? Que veio individualmente, né? É algo que vem para todo um contexto social, né? Que se abate para toda uma população, né? E que não é possível nem a soma dos indivíduos somente, né? Dos esforços individuais. A gente precisa aí dos esforços governamentais, dos esforços da indústria privada, né? Para que a vida possa se rearranjar minimamente. Pode passar. E aí, as drogas, né? Eu não vou, então, me ocupar de drogas, né? Eu vou me ocupar de pessoas em si, né? Pode passar. Reconhecendo, então, né? Com Freud, que a demanda pelo uso de drogas, né? Ou pelo uso de substâncias é uma demanda humana e isso perpassa a existência da humanidade, né? Desde de muito cedo, né? Não há nada que nos indique que a gente caminha, né? Para tempos em que a gente vai prescindir das substâncias. Muito pelo contrário, cada vez mais a gente utiliza mais e mais e das maneiras mais diversas e produz substâncias, né? Com uma diversidade e em grande produção e escala, né? Então, Freud já dizia que é um recurso que a gente, então, vai lançar mão para lidar com o mal-estar que ele já existe, né? Desde que a gente nasce, então, a gente já tem algo de incômodo e que esse incômodo também nos move, né? Para viver, porque se tivesse tudo na zona de conforto, a gente não saía do lugar, a gente não iria querer, né? Se algo mais, né? Esse mal-estar. Porém, a gente, como eu disse, né? Tem pessoas que são acometidas de condição de vida de um mal-estar insuportável, né? Então, gente, as pessoas, elas vão lançar mão, né? De enfrentamentos, né? Para dar conta do mal-estar da sua vida e a gente precisa reconhecer reconhecer sem nenhuma hipocrisia na nossa condição de humanidade, né? Que o uso de substâncias é um recurso que o ser humano lança a mão, né? Então, para obter prazer, para diminuir a angústia, né? Para ajudar no processo de identificação de pertencimento no grupo, ou seja, tem hora para dar contra do outro, para fazer a minha entrada no grupo, né? Que eu não me sinto suficiente, né? Eu vou lançar a mão de uma dose de alguma coisa. Para diminuir sentimentos de perda, né? Então, a dimensão da perda de pessoas, né? Em contextos de desastres, né? É algo que a gente não consegue dimensionar, né? Hoje, vendo novamente as imagens daquela lama, né? Eu que atuei embrumadinho no primeiro tempo de resposta. A gente não consegue... É um exercício de solidariedade que ele ainda é distante, né? Porque eu não sei o que é, né? De uma hora para a outra, eu ser totalmente desapropriada da minha vida, né? Perder meus documentos, meus pertences, meu pertencimento, as minhas pessoas, aquilo que eu era, aquilo que me identificava, né? Eu não sei o que é isso, né? Sentimento de inadequação, sentimento de isolamento, né? Para obter uma potência imaginária, né? Para me sentir menos é ninguém, menos invisível, menos impotente, né? Então, a gente muitas vezes vai lançar a mão desse recurso, né? Substância ou droga para se distanciar da realidade, né? E aí a deputada no início falou, ai, tem uns nomes difíceis, né? Ela estava lendo os bens jazepínicos, rivotril, né? Quantos de nós, às vezes, não anda com bens jazepínico, né? Na bolsa, que trata quadros ansiosos, né? Para eu não bater o carro, para eu não ter uma crise no meio de uma reunião, eu ando ali, né? Com a minha droga prescrita na bolsa, né? Porque na hora que vem algo que é insuportável, que o meu mal-estar transborda, o meu médico me ensinou, usa esse comprimidinho aqui, ó, 5 miligramas debaixo da língua, que isso vai te ajudar, né? É legítimo? Por que que uns são e outros não? Por que que para umas classes sociais isso é, para que que outras não é, né? É uma discussão que é outra, que não compete aqui, mas eu estou dizendo que a droga, ela tem funções sociais muito importantes e psíquicas, né? E que nesses contextos de calamidade, de desastre, de crise, de emergência, né? Dá para a gente entender, então, por que, né? Que as pesquisas vão nos mostrar, sim, o aumento do uso das substâncias. E é sempre oportuno, como a doutora Débora trouxe, a gente falar do uso das substâncias lícitas, falar do uso da cerveja, falar do uso do álcool, né? Antes de querer falar de crack, de outras coisas, que é a menor parcela da sociedade que faz uso, né? Ainda que sejam usos de muitos danos, né? Mas também usos para suportar danos sociais. Pode passar. E aí, lembrando, né? Que, ainda que a gente esteja dizendo de contextos que vão acometer toda uma sociedade, né? Eu tenho 10 pessoas que começaram a fazer um uso de álcool. Não faziam, né? Ou esse uso se intensificou, ou esse uso passou a ser abusivo. Então, eu tenho uso abusivo no contexto da pandemia, mas eu não posso esquecer que o significado disso para cada sujeito é singular, né? Pode passar. Então, sempre importante lembrar, né? Que no encontro de um sujeito com uma droga, né? Eu tenho a singularidade, eu tenho as características da droga, né? E eu tenho os desdobramentos das drogas no contexto social, além de pensar que esse contexto que é social, que é político, que é econômico, que é cultural, né? Vai remeter a condições, né? Que cada sujeito vai poder ampliar ou não a sua capacidade de resiliência, né? Resiliência não é uma capacidade dada que o sujeito nasce com ela igual cor de olho, né? Eu posso ampliar, eu posso fortalecer a minha capacidade de resiliência e tanto os fatores internos ao sujeito quanto os fatores do contexto vão ajudar nessa ampliação, né? Ou na fragmentação desse sujeito, né? Ao ponto dele não dar conta de lidar com seus traumas, né? E aí, eu fiquei pensando aqui, então, neste contexto, a desigualdade social, né? Todos os contextos de emergência e de desastre, a desigualdade social, ela se coloca mais evidente, né? Ela mostra como que a gente precisa de política pública, né? Para que as pessoas tenham condições paritárias de existir, pertencer e viver, né? E aí, o que a gente vai confirmar, né? Nas poucas pesquisas que a gente tem no Brasil, né? É a falta de políticas públicas para esses contextos de emergências e desastres, a violação de direitos, né? Que as vítimas vivem e a revitimação dos afetados, né? O ciclo de repetição de desastres. Então, assim, eu falo que a gente nem consegue respirar de um desastre, a gente já se vê dentro de outro, né? Então, a gente teve Mariana, a gente teve Brumadinho, e aí veio a questão das chuvas, né, gente? Que ela se repete, mas que no ano passado, início desse ano, a gente teve um contexto de muito agravamento, né? De muitos danos. A gente tem que pensar que Minas tem o problema da chuva, mas tem locais que o sertão, né? É um desastre contínuo. Então, a gente poderia pensar em vários contextos, né? De desastres que se somam, né? Que a gente nem se recuperou de um e outro já se sobrepõe. E aí, a gente teve a pandemia se sobrepondo a uma série de desastres que a gente ainda estava tentando, né? Se reerguer. Pode passar. Então, a gente precisa pensar, né? Na eficiência ou na deficiência de responsabilidade do Estado, né? Tomando a gestão e a redução de riscos e dos desastres como função essenciais no desenvolvimento das políticas públicas. Isso é da OPAS, né? E aí, a gente pensa no Brasil e em Minas Gerais, gente, se eu tenho cinco anos, um helicóptero, né? Sobrevivendo o mesmo território, que agora já cresceu a grama por cima da lama e dos escombros. E as famílias não foram realocadas verdadeiramente, né? Cadê a nossa política pública, né? Isso precisa acontecer de maneira articulada, de maneira intersetorial, né? Além de fortalecer as políticas já existentes. Então, a gente precisa de política de saúde mental, né? Para poder tratar os abusos de substâncias, para poder tratar os transtornos de estresse pós-traumáticos, né? Adivindos dos contextos de desastres. A gente precisa da assistência social para garantir os direitos, né? A política de educação, minimizando, né? Efetivamente, o sofrimento decorrente dos eventos, evitando as violações e o aumento das desigualdades, além de restabelecer os direitos já violados. O tempo de resposta, ele é fundamental, né? Eu fico pensando que seria oportuno a gente se debruçar, né? Que a gente vai ter um número maior de pessoas adoecidas quando esse tempo de resposta é no contexto de desastre, né? Então, a gente tem a resposta imediata, até 72 horas. A gente tem a pós-imediata, né? Que é aí um mês no tempo de resposta. A gente vai ter médio prazo, até dois, três meses, seis meses, dependendo do tipo de desastre. E depois, a longo prazo, pra gente acompanhar dois anos, três anos, né? E esse tempo de resposta, ele é fundamental, né? Pra mitigar, então, os efeitos, os danos e todos os sofrimentos advindos destes contextos, né? Acho que a gente precisa ir aprendendo, né? Com essas vivências que a gente tem tido pra melhorar o tempo e o tipo de resposta que a gente oferta, sabendo que, inevitavelmente, né? A gente precisa aprender a... Se preparar, né? Pra esse tipo de contexto cada vez mais. Não adianta a gente ficar pensando se Deus quiser, não vai acontecer, porque vai, né? Os países e as comunidades que conseguem fortalecer resiliência e melhorar a resposta são os países e comunidades que entendem que, sim, há esse risco colocado, né? Então, nós, mineiros, sabemos que, sim, há um risco colocado do rompimento de barragem, do risco de novas inundações pelas chuvas. A culpa não é de São Pedro, né? Então, não adianta orações. É preciso ações, né? Planejadas. A gente também não atua nessas situações de emergências, né? No improviso e nem na urgência, né? É preciso ações coordenadas e planejadas. Então, essa é a reflexão que eu trouxe, né? Pra gente tentar pensar aí como que transtorno de estresse pós-traumático, abuso de substâncias em contextos de desastres, né? Podem ser amarrados e nos impulsionar. Obrigada. Doutora Cristiane, nós agradecemos a sua participação, representando aqui nessa nossa audiência a presidência do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, e trouxe aqui aspectos extremamente relevantes pra esse nosso debate, inclusive destacando as questões de desigualdades sociais, porque elas, sim, são realmente evidenciadas nesses momentos, nós temos perfis populacionais diferenciados, e pra cada um de seus perfis, né? A gente percebe, a olho nu, o quão a desigualdade social, ela influencia e muito nas soluções, né? Nas próprias formas de superação. E eu quero destacar aqui que, assim como a doutora Luísio, a Cristiane também apresentou diversos aspectos de saúde pública, de, desculpa, políticas públicas, né? Na área da saúde, na área da saúde mental, na área da assistência social, políticas públicas de educação. E são por esses motivos, gente, que nós não podemos abrir mão de participar e de discutir com profundidade assuntos como esse. A política sobre drogas é uma política que precisa de várias outras políticas em torno, eu costumo dizer que é multipolíticas, né? Nós temos que trabalhar a interface de todas as secretarias nessa política. Não dá pra tratar em apenas um aspecto. E fica aqui muito bem pontuado com a fala da Cristiane, o quanto é importante reflexões e proposituras nesse sentido. É por isso que eu não abro mão, eu, deputada Ana Paula Siqueira, de fazer esses debates, de trazer pra Assembleia Legislativa essa pauta e de chamar a atenção, porque não podemos permitir que o Estado não considere a relevância desses assuntos. Nós não podemos permitir que esse discurso de Estado mínimo, ele esteja presente aqui no nosso meio, porque a nossa população precisa das políticas públicas, né? Então, não podemos aqui deixar que as terceirizações, as privatizações, impacte na oferta da política pública, porque a nossa população precisa muito, sobretudo a população mais vulnerável. Então, eu faço esse debate, nós temos a representante da Subsecretaria de Política sobre Drogas que vai falar daqui a um pouquinho, aqui acompanhando a nossa audiência, que certamente levará ao conhecimento do Estado e trará aqui respostas objetivas para a gente, e eu não abro mão de lutar pelas políticas públicas que elas possam chegar de fato na ponta, porque essa é uma forma da gente também promover a dignidade humana. E esse é um dos meus focos, né? De atuação, de trabalho e de busca pela dignidade humana. Bom, doutora Cristiane, vamos avançar, nós ainda temos mais duas apresentações aqui e muitas intervenções pelas redes sociais. eu vou fazer aqui apenas uma leitura nesse momento, depois eu leio outras, saudar aqui, cumprimentar a Ivanil Mendes, que é também uma militante da área de política sobre drogas, ela está dizendo que o CREAD parabeniza a deputada Ana Paula pela pauta, que é de fundamental importância para a nossa sociedade. Temos também a Epson de Ipatinga e eles dizem o seguinte, a Epson vem trabalhando no município de Ipatinga na prevenção ao uso de álcool e drogas por adolescentes. Esse é um trabalho bem difícil, pois não temos no município recursos para atender aos adolescentes que se encontram envolvidos com essas drogas. Minha pergunta é, o que fazer para que o município oferte o serviço do CAPES-AD? Como podemos ajudar esses adolescentes? Cada vez mais percebemos, perdemos para este mal a nossa juventude, de fato. A Tatiana Belônia diz que sim, assistir TV é estar sendo estimulado ao consumo de álcool o tempo todo. Ela está falando aqui da insistência das propagandas, o quanto há essa exposição. A Ivanil retorna dizendo que precisamos conquistar mais espaço de tratamentos, a uso e abuso de álcool e outras drogas para adolescentes e mulheres. Maria Helena, ela diz o seguinte, bom dia, sou psicóloga na Epson de Patinga, parabéns deputada, aguardamos a senhora para uma visita, pode registrar aqui, logo em breve estarei aí com vocês. Ela diz, é comum ver crianças e adolescentes iniciarem o uso de drogas diante do exemplo de pessoas próximas, muitas vezes os próprios familiares. é urgente e necessário trabalhar essa conscientização para a educação em relação ao que se pode ser prejudicial, pois crianças e adolescentes não têm como evitar o convívio com essas pessoas. Muito triste ver o descuido de quem deveria estar cuidando. E a Marli Silva diz, psicólogos atuando nas escolas, ensinando a importância do tratamento da mente, mente saudável e crença e o olhar para os próximos são fatores importantes para todos. E aqui eu quero destacar, Marli, a importância da legislação recém-aprovada no ano passado, que é a inclusão dos assistentes sociais e dos psicólogos como profissionais também na área da educação. Extremamente importante. Fizemos aqui, há uns 15 dias atrás, uma audiência na Comissão de Educação, tratando exatamente da regulamentação da inclusão dos assistentes sociais e psicólogos também nas escolas. Bom, temos outros comentários, mas eu vou deixar para fazer daqui a um pouquinho. Quero registrar aqui um contato que eu recebi aqui do Ronaldo Viana, que é da Terra da Sobriedade. Hoje ele não pôde participar aqui conosco em função de outras agendas, mas o Ronaldo Viana é uma pessoa extremamente atuante também na política sobre drogas. Tem um trabalho belíssimo à frente da Terra da Sobriedade, que trabalha a perspectiva da prevenção. É uma associação de atenção à dependência química e eu quero aproveitar o momento aqui para cumprimentar a Terra da Sobriedade pelos seus 18 anos que está completando agora no ano de 2020. Parabéns, Ronaldo Viana, pelo brilhante trabalho e desejamos aqui nas próximas oportunidades recebê-lo presencialmente para tratarmos da pauta de prevenção aqui na nossa comissão. Eu vou passar agora a palavra ao Rony Las Casas. Rony Carlos Las Casas Rodrigues, mestre em promoção de saúde e prevenção da violência pela Faculdade de Medicina da UFMG, especialista em atenção básica em saúde da família pela Faculdade de Medicina também da UFMG, graduado em educação física pela UNI-BH, docente na Faculdade Única de Contagem, consultor da rede de atenção básica do Ministério da Saúde, CETES UFMG e diretor estratégico e científico do programa Mexa-se Brasil. Trabalhou na docência nos cursos de medicina da UFMG, nos cursos de educação física e fisioterapia da UFVJM em Diamantina e no curso de educação física do UNI-BH. Professor Rony, com o senhor a palavra. Olá, pessoal. Muito bom estar com vocês aí durante essa breve explanação que eu terei o prazer de comentar com vocês. Gostaria de deixar meus agradecimentos todos aí ao convite que foi feito para eu falar sobre esse tema através da deputada. Parabenizar, viu, Ana Paula, pela excelente iniciativa que você teve. Eu acho que isso aí a gente tem que comentar mais vezes sobre essas questões e, sim, conversar sobre estratégias para esses enfrentamentos. Gostaria também de agradecer e parabenizar também ter a oportunidade de dividir a mesa com ilustres pessoas que estão presentes ali. Em destaque aí da professora Débora Malta, ela foi minha orientadora para o meu trabalho, do meu mestrado, da minha dissertação que eu fiz. Tenho um imenso prazer em dividir a mesa com ela e com os demais também, que são todos notórios profissionais e professores que têm muito a contribuir com esse brilhante tema e essa brilhante plenária com essa participação. Eu vou começar aqui mesmo falando sobre a questão das drogas, os malefícios à saúde e estratégias de prevenção. Pode passar para mim, fazendo favor? Isso. Eu quero comentar que as doenças crônicas não transmissíveis, a Débora já relatou um pouco sobre essas questões, matam muito mais do que qualquer outra doença no mundo inteiro e não é diferente aqui no Brasil. Então, a gente observa que os principais fatores de risco que levam às mortes por causa das doenças crônicas, elas estão associadas, estão aqui, nessa parte aqui, à esquerda, fatores de risco, está enunciada pelo tabagismo, então já é comprovado mesmo que o tabagismo aumenta os casos de morte ou comorbidades, sequelas que ficam por causa de doenças crônicas não transmissíveis. O uso abusivo de álcool e outras drogas também aumenta as doenças crônicas, associadas também com a inatividade física e alimentação que foram esplanadas durante toda essa nossa apresentação e esse nosso debate que nós estamos comentando aí. Pode passar para mim, fazendo favor? E eu quero só fazer menção, algumas coisas que a Débora mesmo já comentou anteriormente aí, professora Débora, sobre a questão que precisa, viu, Ana Paula? A gente precisa de um movimento mesmo para alterar a estrutura da lei para mudar essa questão da quantidade de álcool que permite a publicidade na questão da divulgação da cerveja, porque muitas pessoas colocam assim, a cerveja e o álcool, mas a cerveja em principal por ser lícita, ser legal e a população só vê-la assim, ah, isso é sempre com bons olhos que a gente vê isso, não imaginam os problemas que a gente tem, justamente, primeiro, com o exemplo que é dado para as crianças, o mau exemplo que é dado para as crianças, e a gente observa, assim, sempre tem projetos de lei interessante, é igual nas camisas de time de futebol, a gente observa que foram, conseguimos, através de todas essas discussões, retirar as propagandas de bebida alcoólica, das camisas de time de futebol, porque a gente não pode associar os malefícios de uma droga, mesmo que ela seja lícita, com a prática esportiva, que a gente tem tanto a dizer sobre ela e os benefícios que ela traz, então, esse projeto de lei vem mesmo para mudar a concentração principalmente a divulgação das propagandas, para colocar a cerveja também como uma bebida alcoólica, porque ela é uma bebida alcoólica e tem que ser discutida a respeito. Pode passar para mim, fazendo favor? Para a próxima aí. Aqui a questão, vem em vários estudos epidemiológicos que já são comprovados, a associação do fumo com o aumento e a questão da mortalidade por causa de doenças relacionadas à neoplasia, que são os cânceres, principalmente o câncer de pulmão, a gente vê que quanto mais a pessoa fuma o número de cigarro por dia, quanto mais ela fuma, maior a taxa de mortalidade por câncer do pulmão. Então, e outra coisa aqui, é um estudo feito com médicos também, um estudo de 1900 até 1930, um acompanhamento de 30 anos, observou o seguinte, as pessoas que fumam, essas pessoas aqui foram, no caso, consideradas como os médicos mesmo, foram feitas pesquisas com médicos fumantes e não fumantes, os médicos que fumavam, eles reduziam a expectativa de vida deles em 10 anos, olha só, para vocês observarem, então, assim, isso é muito ruim, a gente perder anos de vidas por causa de uma droga que a gente tem que entrar na discussão a respeito dela mais vezes, para o enfrentamento e criar estratégias para o enfrentamento. Pode passar para mim, fazendo favor? Aí, tem aquela questão também dos fumantes passivos que a gente tem que relembrar isso constantemente porque muitas vezes a pessoa não fuma, mas ela fica sob exposição ao tabaco, seja no ambiente de trabalho ou seja no ambiente de casa, aí tem toda essa política que a Débora, a professora Débora também contribuiu muito para os ambientes livres de tabaco, existe uma lei para isso, porque as pessoas que fumam passivamente, elas têm os mesmos problemas de saúde que eu até apresentei ali anteriormente, como se ela fumasse mesmo, e até assim, tem algumas pesquisas que mostram que o agravamento é até maior ainda, essas pessoas que estão submetidas ao tabaco de forma passiva, né? Pode passar para mim, fazendo favor. E aqui, eu vou associar, que aí a Ana, né, já me conhece, já sabe do meu envolvimento, esse artigo aqui foi um artigo que a gente publicou, eu e a professora Débora Malta, ela está aqui como coautora aqui dentro desse artigo aí, associando, né, a atividade física vários problemas relacionados com a saúde, dentre eles, a gente associou também a questão do tabaco, né? As pessoas que fazem atividade física e no tempo livre delas, as pessoas que fumam, cada vez que as pessoas fumam mais, afasta as pessoas da quantidade, de aumentar a prática de atividade física, a gente sabe que a prática de atividade física leva vários benefícios para a saúde, e se o hábito de fumar leva a um afastamento disso, a gente coloca que, consequentemente, o fumo ainda soma ainda mais ainda, como consequência para maiores riscos para a saúde, né, tanto as doenças como o câncer que eu coloquei, como as doenças para o coração também, né, acidente vascular cerebral e o encefálico, né, e as doenças do coração, infarto, isquemias e outras doenças mais ali. Pode passar para mim, fazendo favor? Aqui, eu quero colocar essa questão, puxando também um gancho do que a professora Débora colocou, né, que o isolamento social, a Ana também colocou várias questões dessas relacionadas aí, o isolamento social, cada vez mais, né, ele gera esse isolamento, a pandemia gera esse isolamento, algumas vezes aumenta-se o abandono desses idosos, né, e pelas condições também com a pandemia, o idoso acabou ficando mais isolado ainda, aí pode passar a lâmina para mim, fazendo favor. E com esse isolamento aí, a gente observa, né, igual o Cristiane colocou aí anteriormente, né, o doutor Aloysio também colocou, a questão, as pessoas, por não terem outras alternativas, acabam indo para alguns, algumas drogas, né, para aliviar alguns sintomas desse isolamento ou de algum sofrimento ou de algum processo de estresse, né, então, o consumo, a Débora mostrou anteriormente, está aumentando, né, assim como essas pessoas estão ficando mais inativas, então, tem uma relação direta, né, com toda essa questão do uso de drogas e da questão do, da inatividade física e a inatividade física também, né, ela, quando você não combate ela, ela acaba deixando mais oportuno, né, para as pessoas terem estratégias que não sejam benéficas para a sua saúde. Passa para mim, fazer um favor. E aí, a Débora comentou, a Débora sempre teve uma participação muito grande, né, no plano de enfrentamento às doenças crônicas não transmissíveis, né, a gente chama desse guarda-chuva aí de ações para o enfrentamento das doenças e agravos não transmissíveis, e aqui a gente vê, ó, que em todo esse período aí, né, até que a Débora esteve à frente aqui, sempre teve estratégias para redução, né, da prevalência, né, do uso de tabaco, estratégias para redução do consumo de bebidas alcoólicas e outras alternativas mais, que de formas indiretas, igual a prática da atividade física, vão contribuir também para redução, tanto do quadro do tabaco, quanto para as questões da redução também do consumo do álcool e outras drogas. pode passar para mim, por favor. E aí, aqui no NASF, Núcleo Ampliado de Saúde da Família, aqui de Belo Horizonte, junto com os CRAS, Ações Intersetoriais da Secretaria Municipal de Saúde e outras estratégias, a gente tem um programa de controle do tabagismo, tem toda uma cartilha, todo um envolvimento com isso aí que é feito na Secretaria Municipal de Saúde, a nossa doutora Graça, que é responsável por isso lá, também na questão do tabaco, a questão da cerveja não é álcool, a doutora Juliana também, que é uma médica também de saúde da família, ela também sempre fica muito envolvida nessas concepções e todas as vezes a gente fazia reuniões e conduzia para estratégias para colocar isso aqui, o corpo em ação reduz consideravelmente a vontade de fumar, então a gente já tem evidências falando sobre isso, a atividade física é uma estratégia não farmacológica, olha só, de baixo custo, então isso vai ajudar para as políticas públicas também, para a economia dos cofres públicos, então são estratégias baratas que não só isoladamente têm que ser feitas, mas quando eu falo assim, essas ações de atividade física elas têm que ser feitas e discutidas com todos os profissionais que estão dentro da área da saúde, sejam os fisioterapeutas, os psicólogos, os assistentes sociais, os terapeutas proporcionais, os nutricionistas, os médicos, os enfermeiros, agentes comunitários da saúde, toda essa equipe e essa equipe ampliada de estratégia à saúde da família, ela tem que unir forças para conseguir com que esses problemas sejam enfrentados com tecnologias, assim que a gente fala que elas são bem complexas do ponto de vista da interação, da mudança de comportamento, mas que elas são baratas, então são economias para os cofres públicos e ela ajuda a reduzir a intensidade efetiva da atividade física nocivos do tabagismo, então a gente sabe que a gente melhorando condicionamento físico, alguns hormônios que são liberados, algumas melhorias, tanto em condições de aumento da capacidade cardio-respiratória quanto do aumento da massa muscular, está diretamente associado para a melhoria das condições de vida, expectativa de vida e melhoria da saúde, então, consequentemente, ela atua em todos os males que o tabagismo faz aí e que outras drogas também podem conduzir auxiliando em uma melhor condição de vida. Pode passar para mim, fazendo favor? E aqui, pessoal, trago vocês para uma reflexão, isso aqui, viu, Ana? Quando nós fizemos essa discussão aqui, foi no aglomerado da Serra, foi quando eu tive com a disciplina, junto com o professor Ulisses Panissé, na Faculdade de Medicina, a gente fez um levantamento do que mais estava gravando os adolescentes no aglomerado da Serra. E se vocês observaram, isso aqui é uma quadra totalmente depredada, aqui, esse espaço à direita que tem uma quadra que tinha basquete, então, colocou o cintulho lá, e o que acontece? Isso aqui é a área do território do CRAS, da assistência social. A Ana sabe bem aí que a assistência social tem ações de integração, de políticas de integração que devem ser mais bem aproveitadas, porque ali dentro tem secretaria de esportes, secretaria de políticas sociais, secretaria de saúde, secretaria de educação, todas as secretarias unidas, junto com o centro de saúde também, que propiciam algumas estratégias para a gente mudar esse cenário. porque a gente viu tanto a questão do tráfico de drogas e até aquela questão dos aviõezinhos que usam dos adolescentes ou os menores para essa questão do tráfico, e isso gera consequências severas, tanto em relação à violência com causas externas, com assassinatos por causa da questão do tráfico, e isso desembola para outras questões. Aqui a gente está vendo uma foto aqui embaixo de adolescentes que estão, que têm os filhos algumas vezes sem os pais, ou porque os pais foram mortos, ou porque os pais não podem mais ficar naquele determinado território, e as mães ficam em condições na gravidez, na adolescência que a gente fala, e sem muitas alternativas e ações para evitar esse cenário, porque daí para frente as consequências vão só aumentando. Então, a criação e a mobilização desses espaços esportivos, desses espaços para discussão dentro das escolas, eles são muito importantes. por que eu falo isso, gente? Como professor de educação física, a gente sabe que os adolescentes comentam muito, discutem muito com o professor de educação física, porque a gente tem laços muito próximos com os adolescentes, então são profissionais e são professores que estão dentro do ambiente da escola que poderiam e podem ser mais bem aproveitados para o enfrentamento e a orientação, não de forma isolada, mas com essa ação integrada com outras profissões e outras políticas. Passa para mim fazendo favor. E aí que eu entro para chegar nas lâminas finais de conclusão aqui, eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar desse modelo dos determinantes sociais da saúde, para a gente melhorar e possibilitar todos os enfrentamentos, a gente tem que ter políticas voltadas para habitação, segurança e saúde, água e esgoto, emprego, todos os envolvimentos, tanto como políticas macro, as questões econômicas, trabalho, como voltar para o indivíduo, então a gente tem que perpassar tudo isso aqui e como que a gente consegue fazer isso? Com ação intersetorial. aí a gente fala que são ações de promoção de saúde para a gente evitar as desigualdades sociais e oportunizar maior equidade, maior equidade, condições iguais para diferentes pessoas, para que elas tenham acesso à oportunidade das questões da saúde. Eu até coloquei um adendo aqui também em que a política de redução de danos também é um caminho muito interessante, né? E passa aí o slide, só mais um slide para mim, fazendo favor. E aqui, Ana, eu quero destacar porque quando eu tive também junto com os agentes comunitários de saúde, Ana, porque eles também são uma excelente ferramenta junto, né? Com a comunidade, eles estão próximos à comunidade e a gente tem também toda uma questão governamental aí que até tirou a obrigatoriedade desses profissionais, né? Na equipe de saúde da família, fica a critério do município eles ficarem, então a gente faz uma defesa deles também porque eles são agentes que estão mais próximos da população e eu quero fazer só uma outra questão aqui, Ana, a questão da participação social, a participação das comunidades. Então, quando você abre para essa discussão, muitas pessoas pensam assim, vai falar de política, vai falar da politicagem novamente, né? Igual você abriu o debate novamente, você falou muito bem, a gente tem que tirar essas questões que políticas não têm que ser discutidas e políticas têm que ser discutidas e todo mundo tem que participar, a gente tem que ter participação social porque quanto mais as pessoas envolverem nesse propósito, a gente consegue criar políticas de verdade com base nas necessidades do que a população precisa e que elas sejam feitas de forma articulada entre as várias políticas, porque senão fica a política de educação com o mesmo projeto da política de saúde e muitas vezes elas não conversam, como as políticas sociais também. Então, tem que ter esse envolvimento para integrar as políticas e a gente construir as políticas com a participação social. Então, assim, existem estratégias para isso, você sabe disso muito bem, Ana, você que já esteve atuante aí dentro da educação e na sua área de formação que são a assistência social, já trabalhou nos vales do Jequitinhon e Mucuria e já trabalhou com as questões de violência, então, a gente sabe que tudo isso tem que ser feito de forma integrada porque se não for feita de forma integrada fica movimentos pouco ativos e isolados e com pouca efetividade. Então, a gente precisa mesmo cada vez mais da participação social. Faça só a última lâmina que eu quero fazer, só a última provocação, é isso aqui, tá, pessoal? A gente está falando de álcool e drogas aí e a gente esquece também de falar de agrotóxicos, vamos falar de poluição aí, tá? O que que acontece? E eu falo que até são alternativas e é complexo porque a gente nem tem oportunidade de negar a isso. A gente é obrigado muitas vezes a fazer o consumo dessas drogas, isso que mata muitas pessoas por intoxicação, né? E isso não é discutido. Então, dentro da questão do álcool e drogas também, tem que ser colocada essa discussão aqui também dos agrotóxicos e pesticidas que prejudicam toda uma saúde da população e que muitas vezes a gente nem tem alternativa para falar assim, eu não quero o consumo de comida com esses agrotóxicos, né? A gente é como se fosse assim, eu nem tenho alternativa de escolha, eu sou obrigado a levar para esse tipo de droga também que muitas vezes não é discutido, né? Aí passa a última lâmina aí mesmo, tá? Eu só quero agradecer e deixar meu contato aí e de falar que a gente pode criar cidades saudáveis, né? Isso aqui a gente fez lá na Secretaria Municipal de Saúde com todo um grupo, né? De forma intersetorial falando que a gente precisa de cidades que ofereçam educação, cidadania, né? Espaços para agricultura coletiva e familiar aí, espaços do teatro igual a doutora Luiz falou, né? Ações esportivas mesmo distribuídas e alternativas que a gente tenha estratégias para a gente não ficar apenas vulnerável, né? Aos males e das drogas. Então, a gente precisa, assim, a Ana já sabe disso aí com a questão do idoso, a gente tem feito algumas lives também para dentro do possível aumentar o nível de atividade física dos idosos, né? Com a prática de atividade física, seja por algumas orientações através da atividade física pela telinha do celular ou levando para alguns programas também de políticas públicas, né? De atividade física igual a Academia da Cidade, Academias da Saúde e outros programas que têm o aumento do número da atividade física da população, né? E a Secretaria de Esportes também tem o Vida Ativa, né? Programa para as pessoas com deficiência aí, que é o Superar, né? e atividades para crianças e adolescentes que na Secretaria de Esportes tem o programa Segundo Tempo, né? A Escola Integrada também, Tempo Integral, né? Que facilitam e aumentam as possibilidades de acesso ao aumento da população à atividade física, né? Mas lembrando que as pessoas também podem fazer dentro de casa, existem várias lives aí para a gente tentar também, mesmo dentro de casa, fazer de forma segura, né? E aumentar o nível de atividade física sem ficar parado, né? No ócio aí para favorecer o aumento das drogas aí, de uso de drogas. Então, aumentar a atividade física tem algumas estratégias aí que a gente pode caminhar. Muito obrigado, viu, Ana? Novamente, obrigada pela presença de todo mundo, obrigado, professora Débora, por estar dividindo comigo esse espaço também e por todas as informações aí que você veio acrescentar. Michele também, né? Todo mundo aí, doutora Luiz. Obrigado, professora. Obrigada, professor Rony Las Casas, pela sua explanação. E eu quero aproveitar aqui para dizer para todos que estão acompanhando, podem acessar agora, mas poderão acessar também pós-conclusão da nossa audiência, todas essas apresentações, elas estarão disponíveis no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E eu sugiro a todos realmente visitar a página, visitar essas apresentações. Nós estamos hoje aqui numa audiência riquíssima, com muito conteúdo, profissionais muito qualificados, que trazem a verdadeira dimensão da importância da política sobre drogas. Todos aqui colocaram, muito bem colocados, a importância da política pública e a necessidade da integração das diversas políticas. E eu quero destacar aqui na fala do professor Rony, que trouxe muito fortemente a questão da necessidade da integração das políticas, inclusive, como forma, professor Rony, de economia, né? Porque se elas estiverem bem interligadas, nós ainda teremos uma economia no investimento para a realização dessas políticas. E quero destacar aqui a forte presença da política de esporte, da política de saúde, da política para... políticas públicas para a pessoa idosa, como é importante falarmos das políticas para as pessoas idosas. Inclusive, eu quero destacar aqui que está participando conosco da audiência o Jorge Roberto, que é presidente da Associação dos Cuidadores de Idosos aqui em Minas Gerais. Ele fez, inclusive, alguns comentários, né? Vou ler aqui. Debate importantíssimo. Concordo plenamente com a fala do doutor Aloysio e parabenizo também a deputada Ana Paula Siqueira pelo debate. E eu quero aproveitar também nesta pauta e destacar que na semana passada nós aprovamos aqui na Comissão de Constituição e Justiça um projeto de lei de minha autoria que tem como objetivo valorizar, reconhecer e incentivar a profissão dos cuidadores e cuidadoras de idosos que, inclusive, os idosos é a população que mais cresce no nosso Brasil e nós precisamos de políticas que estejam atentas a esse perfil da nossa população e que, infelizmente, não está isenta dos impactos aí do aumento do consumo de álcool, outras drogas e do fumo, né? Então, precisamos, de fato, prestar atenção também nessa população e pensar as políticas públicas que, de fato, possam auxiliar. O Rony também disse aqui da assistência, da importância da assistência social, da importância da educação física, trouxe agentes importantíssimos aí como os ACS, né? Equipe de Saúde da Família e, nas lâminas, na apresentação dele, ele traz realidades experimentadas, como, por exemplo, na aglomerate da Serra, dizendo da importância de entender a vida das pessoas, inclusive para a construção das propostas. E destaca também a importância da participação social, né? Para que o nosso trabalho, tanto aqui da Assembleia Legislativa de Minas, quanto dos governos, possa ser, de fato, uma construção feita a partir da realidade, a partir da escuta da nossa população. Então, mais uma vez, obrigada, professor Rony Lascaz, inclusive, é um prazer imenso tê-la aqui comigo, você que é meu amigo, né? Pessoal de longas dadas e tem um trabalho muito rico aí nessa pauta da educação física, né? Junto ao Ministério da Saúde. Bom, nós ainda temos aqui mais uma convidada, que é a Michelle, que está, inclusive, representando aqui a Secretaria de Desenvolvimento Social. Mas antes, Michelle, eu quero te dizer que nós estamos com uma série de intervenções aqui, estou até, né, tentando selecionar algumas por conta do nosso tempo, mas eu queria aqui saudar a Sara de Oliveira, que está nos parabenizando pela atuação, a Sara é lá do Vale do Aço, saudar a Nelly Magalhães, também parabenizando a todos, em especial, a doutora Luísio, dizendo aqui do comprometimento com a saúde mental, cumprimentar também o Jean, o Jean Aquino, ele cumprimenta também, parabeniza pela iniciativa e diz da importância de trabalhar os impactos psicológicos após os desastres, visto que as vítimas que tiveram suas vidas impactadas geralmente são esquecidas após os fatos saírem da mídia, né, muito importante essa lembrança. A Nelly também cumprimenta Cristiane pelas suas colocações, é um prazer estar compartilhando de privilégio de estar com você, de fato, Cristiane trouxe aqui uma fala muito, muito rica, cumprimentar o Fernando, Luiz Fernando, ele é da Mar, de Santana do Paraíso, parabenizando também a deputada por esta reunião, a Fátima Margarida, ela diz o seguinte, bom dia deputada Ana Paula, nós da Associação Reviver de Patinga, ficamos felizes pela iniciativa e parabeniza pela live sobre o assunto tão importante que é o uso das drogas, um fato real que precisamos mudar em nosso país. Obrigada, Adaira, e todos da Reviver. Saudar aqui também o Elias Lopes, cumprimentando a deputada pela, deputada sempre atenta às demandas das minorias, de fato, a nossa população mais minorável precisa e necessita do nosso acompanhamento. Daniel Neri, parabeniza a deputada pela excelente iniciativa, inclusão social através do esporte, parcerias com o terceiro setor e educação de qualidade são os caminhos concretos para avançar nesse tema de combate ao uso de crack e outras drogas. Muito importante. Professor Rony, também tem um comentário aqui para o senhor, bom dia, muito obrigada pela grande participação nós que agradecemos por tudo, inclusive pelos esclarecimentos sobre o uso das drogas na saúde das pessoas, hashtag prevenção. A gente tem muito comentário aqui, eu vou ler o último antes de passar para a Michelle, inclusive é da Sochará, viu Michelle? Michelle Xavier, ela diz o seguinte, nós estamos no meio, no mês de prevenção e conscientização do diabetes, que o uso do tabaco e de bebidas alcoólicas traz um grande agravamento para esses pacientes em comorbidades nas circunstâncias de doenças vasculares periféricas e levando a maior prevalência da amputação. Acho importante citar isso também. Eu, como podóloga e como podologista, tenho trabalhado na prevenção com pacientes que usam, que possuem diabetes e necessitam mudar o estilo de vida, como a prática da atividade física, alimentação e o não uso de tabacos e bebidas alcoólicas. Infelizmente, muitos pacientes são diagnosticados sem o conhecimento da patologia e se apoiam na bebida e se apoiam na bebida aumentando o uso. Muito importante, Michelle, esse mês da conscientização, também trazer aí essa correlação com o uso de drogas, tabaco e bebidas. Também quero registrar, Michelle, antes da sua fala, que a professora Débora trouxe aqui algumas ponderações, falando, inclusive, da importância das legislações. E eu quero destacar que eu tenho um projeto de lei que está tramitando aqui na Assembleia, o projeto de lei 214 de 2019. Ele é um projeto que eu vou fazer de forma bem sucinta, ele é um projeto bastante extenso, mas ele cria um adicional de um ponto percentual nas alíquotas previstas para as operações internas com bebidas alcoólicas e com cigarros e outros produtos de tabacaria. Ele prevê a criação e a regulamentação de que esses impostos possam ser destinados ao Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, o FUNPREN. Esse é um debate que está aqui na casa, nós precisamos avançar e aprofundar. Esse projeto, ele traz como a iniciativa, o recolhimento de impostos para o fundo, para que possamos gerar aí as ações de prevenção. Eu considero extremamente importante essa iniciativa e também trabalho aqui na Assembleia pela regulamentação do FUNPREN, um fundo que é tão importante que até hoje não está regulamentado aqui no Estado. Então, eu queria chamar a atenção que a gente tem também pensado em iniciativas que possam fortalecer as nossas práticas de prevenção. Vou passar agora, então, a palavra à Michelle. Michelle Jalil da Costa, que é psicóloga, mestre em saúde da criança e do adolescente pelo Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG e doutoranda em saúde do adulto pelo Departamento da Clínica Médica de Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG, psicóloga clínica com experiência em atendimento clínico, orientação familiar e orientação escolar. Colaboradora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico dos Estudantes de Medicina, e professora convidada da Faculdade de Medicina da UFMG. Atualmente, é assessora responsável pelo Centro de Referência Estadual em Álcool e Outras Drogas na Subsecretaria de Política sobre Drogas do Estado de Minas Gerais. Experiência em docência e pesquisas com enfoque em epidemiologia, saúde do adolescente, saúde do adulto, saúde pública, vulnerabilidade e drogas. Michele, nessa nossa audiência, está representando a subsecretária Soraya Romino dos Santos, subsecretária da Subsecretaria de Política sobre Drogas da Secretaria de Estágio e Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Michele, obrigada pela presença. Olá, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a deputada Ana Paula, eu acho que essa agenda é de fundamental importância, cumprimentar toda a mesa, dizer, num momento inicial, que eu até pensei em fazer uma apresentação, mas eu imaginei que os outros participantes estariam dados e como eu ficaria por último, eu acho que eu vou organizar, que eu tenho um roteiro, mas eu vou organizar a minha fala um pouco, na tentativa de compilar um pouco as informações para a gente chegar até o que o Estado tem conseguido responder hoje. Bom, no primeiro momento, eu acho que a gente tem que retomar, aliás, eu vou, inclusive, justificar, antes de tudo, a minha presença aqui hoje. Eu estou representando a subsecretaria de Política sobre Drogas vinculada à CEDES e na figura da subsecretária Soraya Romina, que, por estar em período de férias, não pôde participar desse importante debate, mas eu quero registrar que há uma pauta muito importante para a subsecretária de Política sobre Drogas. Primeira coisa que eu queria dizer é voltar um pouco na questão do estresse pós-traumático enquanto uma condição de saúde mental que vai ocorrer após um evento emocionalmente traumático, como muito bem explicado anteriormente, vai se caracterizar pelo desenvolvimento de sintomas específicos após a ocorrência de um evento que seja considerado traumático para aquele sujeito, intenso, e vai envolver participação, pode envolver participação direta ou indireta da vítima. e aí eu estou dizendo isso até para a Cristiane ela mencionou uma coisa que eu considero muito importante que é nem sempre as pessoas que vivenciam essas situações adversas elas são acometidas por transtorno de estresse pós-traumático, né? Ele é um quadro que precisa ser diagnosticado por um profissional, ele envolve sintomas como pesadelos, lembranças involuntárias e angustiantes, a pessoa pode ter flashbacks, rememoração do trauma, sofrimentos e reações até físicas e fisiológicas, ela pode querer evitar situações que são semelhantes, pode ter alteração de humor, incapacidade de sentir emoções positivas, a pessoa ficar mais hipervigilante, ficar mais atenta, não conseguir relaxar, e aí eu trago isso tudo porque na situação que a gente vive no país, quem de nós não experimenta tais situações em algum momento da vida? Então é necessário também que tenha um diagnóstico e uma avaliação para se medir também até onde vai o estresse pós-traumático, mas lembrar que de maneira alguma isso tira a legitimidade de todos esses sintomas que mesmo que não se caracterizem como estresse pós-traumático que eles possam ser prejudiciais para os sujeitos e que eles também não precisem ser cuidados. Eu queria pontuar também essa questão das consequências de curto, médio e longo prazo, principalmente porque quando a gente chegar na questão do uso e abuso de alquim e outras drogas lá na frente, a gente vai observar, eu já vou me adiantar um pouco, que a questão do alquim e outras drogas, sobretudo a médio e longo prazo, elas precisam ser cuidadas, muitas vezes por uma questão do que está mais emergente, mas também por uma questão cultural, a gente volta muito às preocupações para resolver o que está incomodando neste minuto, mas como foi muito bem dito, a gente precisa cuidar das consequências no futuro, inclusive de planejamento para futuras situações adversas, eu não sei se a gente vai conseguir evitar o estresse pós-traumático, mas a gente pode minimizar os impactos. Só para lembrar também que são considerados eventos traumáticos aqueles em que a pessoa não consegue resolver, que ela não está preparada para resolver, mas que mesmo assim, por ter acontecido abruptamente, o sujeito é obrigado a vivenciar, surgiu exatamente após as guerras que foram observadas entre os soldados, mas posteriormente outras situações foram associadas a esses sintomas, e aí a gente tem situações muito presentes no nosso contexto que estão ligadas à violência urbana, agressão física, abuso sexual, terrorismo, tortura-assalto, às vezes acidentes, catástrofes naturais ou provocadas, e até situações de saúde. Em relação aos desastres, a gente tem sido, isso acontece em todo o mundo, acho que o mundo já está um pouco mais preparado para lidar com isso, com as questões do estresse pós-traumático, sobretudo em relação aos desastres, mais preparado que o Brasil, mas a gente tem visto isso vir à tona em função, sobretudo, do rompimento da barragem de Mariana, que hoje completa cinco anos, e posteriormente pelo rompimento da barragem de Brumadinho. E aí, a gente tem vários estudos que apontam a dimensão dos impactos dos desastres, como associados acondicionantes presentes também nas áreas atingidas, então não só o evento adverso, mas a limitação de capacidades de redução de risco do local, a questão da resiliência, capacidade reduzida de resiliência frente a esses eventos, dificuldade de adoção de medidas, entre outros pontos. Só para a gente ilustrar em relação ao desastre, a gente já tem dados, eu vou apresentar dados diferentes do que as pessoas já disseram, para não ficar repetitivo, mas foi feito um estudo pela FMG em Mariana, que avaliou as condições de saúde mental da população, e foi encontrado dois anos após o rompimento, uma prevalência de 12% do que foi identificado como estresse pós-traumático, 32% de ansiedade, que a gente também não sabe se foi após, porque provavelmente existiam pessoas que tinham esse diagnóstico a priori, e 28,9% de diagnóstico de depressão. E todos esses fatores são associados a transtornos por uso de substâncias ou pelo uso nocivo de algo e outras drogas. a gente sabe que desastres naturais vão afetar indivíduos e sociedades de forma diferente, principalmente por isso que eu disse agora, da capacidade de enfrentamento, tanto a capacidade, inclusive, política local, porque muitas vezes a gente não está preparado, eu digo isso porque, por exemplo, o Japão acontece em muitos terremotos, o poder público já está preparado para resolver isso e as pessoas também, isso não quer dizer que na ocorrência de um terremoto que as pessoas não possam sofrer de estresse pós-traumático ou de outro prejuízo à saúde, mas ainda assim a capacidade de resolução ou de abordagem do problema ela impacta significativamente nas consequências e no tempo de consequências. e dentre esses impactos a gente sabe que tem um aumento de consumo de álcool e outras drogas, que num primeiro momento pode estar muito associado a questões como anestesiar a situação, ociosidade e uma série de outras coisas, mas a gente precisa chamar atenção para a capacidade de causar dependência que essas substâncias possuem e também na questão do comportamento, o hábito e o comportamento ele reflete muito nas consequências que o uso de substâncias eles podem acarretar nas populações. Uma outra questão que eu acho que é importante é que vários estudos têm mostrado uma associação entre situações de emergência em saúde e sintomas de estresse em graus diferentes, inclusive de estresse pós-traumático. apontando que em alguns casos o estresse pós-traumático está presente. Isso não é só no Brasil, só a título de exemplo, em Hong Kong quando teve a síndrome respiratória aguda, o SARS, em 2003, se não me engano, foi feito um estudo e a população encontrou sintomas depressivos, foi feito um acompanhamento. apenas um ano depois da ocorrência é que foram detectados sintomas depressivos na população e profissionais da saúde foram diagnosticados com transtorno de estresse pós-traumático. Então, é uma condição que afeta a população geral, afeta as pessoas que estão sobre o risco e afetam também os profissionais que precisam lidar com essa situação. a gente tem que pensar que é um eixo que precisa ser cuidado também. Atualmente, o transtorno de estresse pós-traumático tem sido bastante associado ao COVID. É claro, uma pandemia como a do novo coronavírus pode desencadear diversos sintomas. Como eu disse, na população geral, nos mais suscetíveis, que são os representantes dos grupos de risco, idosos, pessoas com saúde debilitada, profissionais da saúde que estão mais expostos. O medo, ele pode estar relacionado tanto à quantidade de óbitos, à ocorrência de sintomas mais graves, à incerteza da doença, mas também as notícias, sobretudo as notícias falsas que confundem as pessoas. Não só as notícias alarmantes, mas são notícias sobre curas, sobre questões que botam o cidadão em choque em relação às suas atitudes, a se questionar com o que deve fazer ou não, e aumenta essa sensação de certeza. Eu acho que, por isso também, debates como esse são importantes, para que as pessoas tenham consciência do que pode estar envolvido em situações como essa. estudos realizados na Inglaterra têm apontado também que pacientes que passaram por internação e sintomas graves, assim como profissionais que tiveram que lidar diretamente com o COVID, precisam ser mais observados em função da questão do transtorno de estércio pós-taumático, mas chamam atenção para os riscos que toda a população correm. E aí, a gente chega na questão do uso e abuso de álcool e outras drogas. A gente sabe que é uma questão bastante prevalente o uso e abuso de álcool e outras drogas, sobretudo o álcool por ser uma substância lícita, é a droga mais consumida no Brasil e no mundo. Vários estudos, várias análises após situações traumáticas têm mostrado que de fato existe o aumento de consumo, sobretudo de álcool, mas de outras substâncias também, álcool e tabaco, mas de outras substâncias, inclusive, como foi citado aqui, as medicações, e aí eu vou fazer um adendo assim, eu achei muito pertinente o que a Cristiane trouxe, quando ela fala assim, muitos de nós às vezes fazemos uso de alguma substância, algum medicamento, para lidar com situações adversas e às vezes esse julgamento mais pesado com algumas populações, pensando na função social, e aí eu fico pensando assim, diante de um estresse pós-traumático ou diante da vivência de uma situação adversa, muitas vezes a gente sabe, também como psicóloga, eu sei que às vezes a medicação ela tem uma função muito mais curativista, momentânea, daquele sintoma, mas ela não vai resolver o problema do sujeito, mas muitas vezes tem sido adotado inclusive medicar um pouco para que a pessoa, para apaziguar a pessoa, para que ela fique mais tranquila, para que ela receba depois os cuidados específicos, né, então a gente precisa ter um olhar cuidadoso para o que é realmente o consumo de medicação, o que tem sido prescrito e como tem sido feita essa prescrição, né, só chamando uma atenção aqui para a questão da prescrição abusiva e para a gente tomar um cuidado com esse julgamento, o uso de tabaco e outras drogas, ele vai interferir no contexto biopsicossocial dos indivíduos também, né, que vai favorecer a exposição de situações de risco, então é importante a gente pensar como o consumo de água e outras drogas, ele está aí frente a situações que podem desencadear o estresse pós-traumático, né, porque ele pode retroalimentar ali essa situação, talvez seja por isso que o abuso dessas substâncias e o problema, né, os problemas associados a esse abuso apareçam a longo prazo, né, porque esse hábito e esse comportamento pode ser retroalimentado e isso pode gerar um impacto no futuro, tá, e aí, tanto, né, eu queria pontuar que tanto as situações traumáticas quanto o usar bujal e outras drogas podem comprometer a capacidade de resiliência, como foi dito também aí mais cedo. E aí, eu só queria lembrar como a resiliência é um conceito importante, porque a resiliência é ela que vai moldar um pouco as nossas reações e vai nos ajudar no enfrentamento das situações adversas, porém, estudos também apontam que quem não tem vivência em situação adversa tem menor capacidade ou quase nula de resiliência, porque o que acontece, a gente vai tendo um enfrentamento de situações e a gente vai aprendendo a lidar com elas. Então, eu fico pensando assim, quando a gente está pensando em políticas públicas, né, quando a gente está dizendo de políticas públicas, na importância que tem a prevenção e na importância que tem falar dos assuntos, é importante que a população saiba os riscos, né, e que a gente aborde essas situações para que as pessoas vão adquirindo uma capacidade de reagir a situações adversas, né. Só para contextualizar o cenário, no contexto da pandemia de COVID, pesquisas de mercado indicaram assim, aqui, e aí eu vou ilustrar com medicações como vitamina C e vitamina D também, né, porque isso tudo aumentou, 180% na venda de vitamina C e 35,6% na de vitamina D só nos três primeiros meses do ano no país, né, 40% no aumento de venda de medicamentos para insônia, e aí quando a gente chega em medicamentos para insônia, né, e ansiolíticos, a gente está dizendo de medicação prescrita e 15% na venda de ansiolíticos, né, talvez esses 15% estejam exatamente dizendo um pouco que pode ter sido agravado em pessoas que já tinham alguma questão psíquica, né, nem sempre as pessoas que estão cometidas por transtornos, né, por sintomas em saúde mental podem ter sido agravados, mas eles não começaram por causa dos eventos adversos. Em relação ao álcool, as distribuidoras, né, relatam que houve um aumento de venda de 38% até o mês de julho isso, tá, nas lojas de conveniência 27% esse aumento e 20% no crescimento de delivery de bebidas alcoólicas, né, também tem os dados apresentados pela professora Débora Malta em relação aos 18% no aumento de consumo de álcool do estudo com vídeo, né, talvez, né, eu acho que também por isso, a Organização Mundial de Saúde ainda em abril tenha recomendado que os países limitassem a venda dessa bebida, né, porque paralelo a essa questão, né, que foi apontada pela professora Débora, dos sintomas de insegurança que as pessoas associaram esse aumento de consumo, a gente ainda teve as notícias que estavam sendo veiculadas de que a ingestão do álcool poderia matar o vírus, né, então as informações equivocadas também prejudicam o consumo. E aí eu estou dizendo isso porque sintomas de estresse pós-traumático, eles podem aparecer, como foi dito, né, curto, médio e longo prazo. Se eu vou mediando o meu comportamento e nesse período, né, eu vou desenvolver sintomas de estresse pós-traumático, eu posso tentar apaziguar pra mim, resolver pra mim essas questões, esses sintomas com o que eu tenho no momento, né, com o meu contexto ali atual. Então se eu estou fazendo mais uso de álcool, muito provavelmente, eu vou dar continuidade a esse comportamento, eu vou começar a ver ali o álcool como uma possibilidade, por exemplo, né. nesse sentido, ações preventivas, elas têm, a gente precisa ter o cuidado e a gente precisa tratar as pessoas pós-situações adversas, né, mas ações preventivas têm sido as mais recomendadas pra evitar problemas decorrentes dessas situações, né, incluindo ações de promoção de saúde, como foram muito bem citadas aí pelo professor Rony, né, só que nesse sentido, quando a gente está falando de políticas públicas, a gente precisa identificar de fato as vulnerabilidades, né, pra que a gente faça um planejamento de políticas públicas baseadas em evidências. Lembrando que eu estou chamando de vulnerabilidade aqui, a propensão, né, de determinado indivíduo, população ou sistema de sofrer impactos negativos a partir, né, da exposição a determinadas situações de risco. E aí, a vulnerabilidade associada ao uso e abugial que outras drogas vai englobar múltiplas dimensões da vida de uma pessoa, né, fatores biológicos, até em relação, se eu estou dizendo ao álcool, eu estou dizendo à metabolização, então é diferente pra homens e mulheres, por exemplo, ambientes, culturas, né, crenças, valores, e aí, diante disso, a gente, a subsecretaria de políticas sobre drogas, né, ela tem trabalhado, o nosso carro-chefe tem sido a prevenção, né, e trabalhando com outros atores, sobretudo com a secretaria estadual de saúde, a gente tem tentado propor, discutir um pouco as questões de promoção da saúde, né, porque na nossa ação a gente trabalha muito com a orientação da população, né, a prevenção, ela possibilita, né, que a pessoa possa fazer as suas escolhas de forma responsável, com perspectiva de garantir uma vida saudável, de qualidade de vida pra si, seus familiares e pra pessoas da sua comunidade, né, eu queria reforçar também que a psicologia brasileira, ela tem reunido esforços, né, pra discutir esse tema, é, já tiveram seminários nacionais de psicologia das emergências e dos desastres em 2006 e 2012, se não me engano, tem a criação da Associação Brasileira de Psicologia de Emergências e Desastres, é, então a gente pode também beber, né, tô aproveitando a presença da Cristiane, mas beber um pouco nessa fonte pra pensar em ações de política pública voltadas a essa população, né, a SUPOD, ela tem desenvolvido várias ações, né, com o objetivo de orientar a população geral, mas também públicos mais vulneráveis, né, na modalidade remota, a gente realizou algumas lives, né, com a participação de atores-chave, como representantes da OMS, pra falar sobre álcool e direção, da OPAS, pra falar sobre a questão do tabaco, sobre a questão do aumento do consumo de álcool na pandemia, das secretarias de Estado de Saúde e secretarias municipais, com a presença da deputada Ana Paula Siqueira, como diversos especialistas, no sentido de tentar orientar a população, né, em relação a uma outra vulnerabilidade relacionada à uso e abuso de drogas, que é a falta de informação que são relacionadas a riscos específicos e riscos transmitidos de uma forma que a população consiga captar, né, e que não sejam tão 880, sabe, no sentido que você não deve usar. A gente tem trabalhado muito com a apresentação dos riscos pra que as pessoas possam ter decisões mais assertivas, né. estamos mantendo, a gente, o Centro de Referência Estadual em Alco e Outras Drogas tá trabalhando de forma remota, mas a gente continua mantendo atendimento por e-mail, por telefone, por orientação da população, e eu queria fazer um registro aqui em relação a isso, porque tem surgido muitas questões, assim, ó, meus filhos são, meu filho é usuário de Alco e Outras Drogas, o que que eu faço se eu não posso ter álcool gel em casa, nem álcool líquido, porque ele bebe, então as pessoas estão pedindo, por exemplo, orientações relacionadas a cuidados, né, de proteção em relação ao Covid. Estamos também em contato com os municípios atingidos pelo rompimento da barragem Brumadinho, né, junto com uma perspectiva aí de toda a CEDES estão sendo planejadas ações, né, de reparação, e entre elas, como foi uma demanda dos municípios pra pensar a questão de álcool e outras drogas, está sendo junto com a Secretaria, todas as áreas da Secretaria de Saúde também estão trabalhando nisso, e a nossa perspectiva é muito levar a questão do trabalho em rede, da identificação de fatores de risco e proteção e da orientação, né, pra prevenção e promoção de saúde. A gente considera fundamental identificar essas vulnerabilidades, então, nesse sentido, pro ano que vem, né, tá previsto o Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados e Prevenção ao gel e outras drogas, autotabaco e outras drogas, em que a gente tá trabalhando nesse plano, principalmente através da Câmara Estadual Integrada de Políticas sobre Drogas, que tem a presença de vários atores, né, e aí eu tomo a liberdade pra dizer que, eventualmente, né, os participantes aqui dessa mesa serão convidados pra participar de ações ordinárias pra que a gente possa discutir temas específicos e importantes, né, a gente acabou de realizar o diagnóstico sócio-territorial e de vulnerabilidades associadas ao uso abugial que outras drogas no Estado de Minas Gerais, na tentativa de identificar fatores de risco, de proteção, assim como as características da população, né, eu queria destacar também o que foi dito, assim, além do estresse pós-traumático, da questão dos drogas, a gente tem que pensar assim, para o estresse pós-traumático existem alguns fatores de risco, né, pra serem desencadeados, além da situação adversa, obviamente. Situações de violência doméstica, situações que passaram desapercebidas na escola, como dificuldade de adaptação, socialização, estigmatização, os filhos da violência urbana sofrem mais risco, as desigualdades sociais, violência social e estrutural, e isso chama atenção no contexto que a gente vive, né, o Brasil, ele é um celeiro, né, de uma série de situações adversas que podem potencializar o aparecimento de estresse pós-traumático, né, então a gente precisa também focar um pouco nesse contexto. A nossa proposta tem sido muito trabalhar ações que pensem nos serviços e nos profissionais que estão lidando à frente, né, das situações adversas, nas famílias, na comunidade como um todo e nas lideranças, né, no caso das pessoas atingidas pelo rompimento das barragens, a gente tem as lideranças aí dos atingidos, mas a gente tem uma série de outras lideranças importantes, para que isso impacte também no sujeito, porque a gente tem que cuidar, né, a gente tem que propor cuidar das pessoas e da sociedade, no sentido de prevenção, no sentido de trabalhar habilidades sociais, de estimular resiliência, resgate da cidadania, suporte social, vínculo familiar, tudo que possa ajudar na prevenção, tá? Então, só para concluir, né, assim, o fenômeno relacionado à uso e abuso de álcool e outras drogas, ele é atravessado, né, pela ausência de indicadores diretos, coletados de forma periódica e uniforme, então é muito difícil a gente falar, a gente tem, às vezes, pontualmente, que o consumo de uma substância ou outra aumentou, mas isso ainda é muito difícil para a gente extrapolar para o Estado, como Minas Gerais, que é enorme, ou para o Brasil. A vulnerabilidade associada ao uso de álcool e outras drogas está ligada a muitos aspectos sociais, muitos aspectos, né, como sociais, econômicos, habitacionais e contextuais, inclusive situações adversas, que também podem desencadear estresse pós-traumático. No Estado de Minas Gerais, existem muitas disparidades sociais, principalmente, mas geográficas, inclusive, que podem dificultar a universalização de políticas públicas, sobretudo em razão da extensão territorial mesmo, são 853 municípios, Minas Gerais é um Estado muito grande. nesse contexto da pandemia de COVID, muitos, né, têm sido os nossos desafios para o desenvolvimento de políticas públicas, né, para fazer chegar até os municípios. E aí, eu fiquei pensando, assim, diante, né, da compreensão de vários fatores de vulnerabilidade, de tudo que foi apresentado até aqui, né, é cada vez que é mais evidente a necessidade de políticas públicas, baseadas em evidências, mas que trabalhem de forma intersetorial, que é uma palavra, não só difícil, né, de falar, nossos corretores aí, nem a gente tem que colocar, incluindo o dicionário, que geralmente eles não reconhecem, mas é difícil de executar, né, principalmente porque a gente tem que lidar com emergências cotidianas que dificultam reuniões de alinhamento, entre outras, né. Além disso, para a efetividade, né, de políticas sobre álcool, tabaco e outras drogas, num contexto que é tão dinâmico, né, e tem que considerar fator de risco, proteção, a gente sugere, assim, que para essa intersetorialidade funcionar, a gente pense em pontos comuns, né, porque eu acho que aquilo que difere as diversas áreas a gente já sabe, mas a gente tem que pensar no que nos aproxima para que a gente possa trabalhar em conjunto em prol da população, né, então encontrar pontos comuns, que são abordagens específicas por idade, gênero, pensar na prevenção, na promoção, o que nós podemos nos ajudar, né, pelos dados que a gente tem, né, coletados, categorizar as características específicas por áreas populacionais para a gente identificar mesmo para que público a gente pode trabalhar junto, né, a identificação de parceiros, então, é fundamental, né, e nesse sentido eu queria dizer que a política, a subsecretaria de política sobre drogas, né, ela conta muito com o apoio de todos vocês, né, para que a gente possa trabalhar e também estamos disponíveis para trabalhar em conjunto. É isso, queria agradecer, né, mais uma vez, e é isso. Michelle, muito obrigada pela sua participação, Michelle, que nessa nossa audiência representa aqui a subsecretária de política sobre drogas, a Soraya Romina, e, Michelle, nós estamos aqui com o horário um pouco avançado, já passam das 12 horas, a gente, eu tenho um outro compromisso agora na sequência, a professora Débora que participou conosco aqui, comunicou que teve que sair em função de um outro compromisso, assim também como a doutora Luísio, eu quero deixar, quero te fazer uma pergunta, mas se a gente não tiver condições de uma resposta objetiva, eu vou fazer um requerimento solicitando esse esclarecimento à secretaria em função até mesmo do nosso horário aqui que já está um pouco escasso. Eu queria saber, eu queria que você pudesse citar aqui para a gente o telefone do CREAD, para que as famílias possam fazer o contato, dado que nesse momento da pandemia o funcionamento é remoto, né, então eu queria que você pudesse passar para a gente e também eu queria saber se vocês já têm, se a secretaria já tem apurado os números de atendimento realizados nesse período da pandemia, tá, para a gente ter um balanço assim dos impactos. Também, você trouxe aqui as informações sobre o plano mineiro, né, queria saber se a gente já tem algum compilado desse, do funcionamento do plano e quero aqui destacar novamente em todas as nossas audiências, eu tenho cobrado bastante do governo e vou fazê-lo aqui novamente, as estratégias efetivas para a implantação ou para a efetivação dos conselhos municipais de política sobre drogas nos municípios mineiros, são muitos municípios que ainda não têm esse conselho em funcionamento e eu acho que os conselhos são instâncias importantíssimas para fazer com que as políticas de prevenção pensadas pelo Estado inclusive possam chegar de fato nos nossos municípios, então queria saber se já temos aí avanço nessa perspectiva. Então vou te passar rapidamente para essas respostas, o que não tiver resposta a gente vai notificar a secretaria para uma resposta formal dada aqui o avançar do nosso horário. Bem, primeiro vou passar os telefones do CRIAD, né, 3273-6204 ou 3915-4622, onde estão sendo feitas as orientações para as pessoas interessadas. A gente tem feito um acompanhamento mensal das pessoas atendidas, a gente tem recebido em média, infelizmente a gente só tem esses dois números, então até por isso a gente tem recebido em média de 200 a 250 telefonemas com duração média de 30 minutos para orientações e orientações das mais diversas, né, inclusive sobre serviços de saúde, sobre cuidados, né, mas sempre associados principalmente ao consumo de álcool e outras drogas. A gente tem feito cinco grupos de orientação familiar, né, realizados, tem um grupo por dia da semana, infelizmente a gente não está realizando o contato presencial, mas tem funcionado. uma outra questão que você perguntou foi em relação ao plano, o plano ainda está, na verdade a gente está discutindo as questões preliminares, né, a gente pode encaminhar, a gente fez uma versão preliminar do diagnóstico, ele foi encaminhado para os membros da Câmara que deram algumas sugestões porque inclusive a gente precisava de dados, né, das áreas envolvidas, a gente vai adequar e então nos próximos 15 dias, acho que agora 10, que já se passaram alguns, a gente vai ter uma versão final e a gente pode disponibilizar, tá, em relação à questão dos conselhos, isso é uma pauta conjunta, né, com o Conead, né, uma pena que doutora Luiz já tenha ido porque assim, a gente trabalha em conjunto, né, a SUPODE está fazendo um levantamento, um novo levantamento dos conselhos ativos e com essa questão da pandemia tem sido difícil até localizar porque as pessoas não estão no local físico, né, onde estão os telefones físicos mesmo, então, estão demorando a receber e-mail, mas a gente espera também ter isso. Agora, o avanço desse, dessa, né, retomada dos conselhos, porque tem muitos inativos, isso depende também de uma pauta conjunta com o Conead. Sim, Michelle, um último esflorescimento para este momento, você nos disse aqui que o CRIAD está fazendo em torno de 200 a 250 atendimentos telefônicos, média de 30 minutos, esse número é um número diário, é um número mensal? Não, é um número mensal. É só de Minas Gerais como um todo? É de Minas Gerais, mas é um número mensal. Mensal. Né, o que a gente, inclusive, eu vou fazer uma sugestão, assim, eu posso te informar, eu acho que, assim, seria legal te passar todas as, né, como a gente sempre faz, todas as ações, tudo que foi feito, e eu acho que eu posso te encaminhar isso, né, pelo adiantado da hora, eu acho que vai ficar com todos os atendimentos. Isso tudo organizado e estratificado para que, né, todos possam receber. Vamos, então, formalizar por requerimento a solicitação desses dados para que tenhamos as respostas oficiais para constar, inclusive, aqui nos registros da Casa Legislativa, todas essas informações. A gente, nós estamos caminhando aqui, então, para o encerramento da nossa audiência. A Michelle, enquanto representante da subsecretaria, trouxe, né, informações diversas, colocou da importância da interseterioridade, da dificuldade na prática, né, de fazer com que essas ações todas possam acontecer de forma, é, contemplar todas as especificidades. A gente sabe que essa é uma dificuldade, mas precisamos trabalhar muito nesse fortalecimento. Eu quero destacar aqui, mais uma vez, a riqueza desse nosso debate nessa manhã. Contamos aí com a presença da professora Débora Malta, do doutor Aloysio Andrade, do professor Rony Las Casas, da representante do Conselho Regional de Psicologia, Cristiane Santos, Souza Nogueira, e também da representante da CEDESI, a Michele da Costa. Eu quero muito agradecer a todos que nos acompanharam, dizer que foi valiosíssimo. Sabemos que esta é uma pauta difícil, é uma pauta complexa, mas nós precisamos trabalhar muito no, né, na capacidade do Estado de trabalhar as políticas públicas para atender também essas especificidades. Eu quero dizer que diante dos estudos apresentados aqui pela professora, pela Cristiane, também pelo professor Rony, nós sabemos que já há muito acúmulo de informação e nós precisamos nos antever à necessidade da nossa população. E é nesse sentido que eu quero aqui também convocar o Estado a nos ajudar a antever, a antecipar essas necessidades e ofertar realmente à nossa população, saídas estratégicas para diminuir inclusive os impactos em outras áreas. Antes de passar para a consideração da professora, da Cristiane, também do professor Rony, eu quero só ler aqui mais uma intervenção que veio do Antônio Coquito. Ele diz aqui, deputada Ana Paula, bom dia, parabéns pela iniciativa da audiência. No final do ano de 2019, numa ação conjunta da CPI, da Assembleia Legislativa e Câmara Federal, foi proposta a criação do Observatório Permanente da Situação de Brumadinho. Na época, afirmou-se que o Observatório é uma articulação de entidades da sociedade civil, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Ministério Público, etc., com a intenção de não abandonar ou deixar as pessoas atingidas desassistidas, acompanhar os desdobramentos das CPIs, atentas para novas legislações sobre barragens no ressacimento das vítimas, etc. O que a senhora pode dizer do Observatório Permanente da Situação de Brumadinho? Eu digo, Antônio Coquito, que essa foi uma resolução tomada no final do ano passado, mediante todo o trabalho muito bem feito pela CPI aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, comissão que eu acompanhei toda a tramitação, e a gente, esse Observatório, ficou sob a responsabilidade do Ministério Público, que teriam feito, marcariam em algumas reuniões para fazer esse acompanhamento. Eu posso dizer aqui que eu sei que o Ministério Público desenvolveu algumas ações nesse sentido, infelizmente, a pandemia nos impediu de fazer um encontro presencial, de dar sequência a esses trabalhos, mas eu também já vou preparar aqui algum requerimento no sentido da gente tomar conhecimento das ações que foram feitas, quais as identificações foram feitas para que possamos propor outras ações aqui também na Casa Legislativa. De todo modo, eu quero aqui destacar a importância desse lembrete, dessa ponderação do Antônio, porque o Observatório tem também como sentido diminuir os impactos dessas tragédias na vida de tantas pessoas. só um momentinho, por favor. Sim, eu vou passar aqui brevemente, gente, hoje vai ser assim bem rapidamente mesmo, aproveitar que a Michelle já fez as suas considerações, vou passar aqui para a Cristiane e para o professor Rony fazer uma palavra de despedida, estão todos com o horário já bem reduzido, mas para a gente fazer brevemente aqui o encerramento. Cristiane e depois Rony. Eu quero agradecer, Ana Paula, novamente pela oportunidade, achei o tema bastante pertinente e inquietante e reitero, em nome de todos os conselheiros e conselheiras do CRP 04, a nossa parceria, a nossa vontade de continuar construindo conjuntamente com o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Obrigada, Cristiane. Professor Rony. Olha só, novamente agradecer pela oportunidade de participação, de visão com todo mundo que esteve presente na banca, na Assembleia e também todas as pessoas que fizeram perguntas e puderam participar também, interagir com a gente. Só a informação final, a colocação final, essa visão que a Michelle reforçou novamente, que todo mundo pontuou, a gente precisa trabalhar de forma integrada também, tanto entre as profissões e entre as políticas. É só reforçar isso novamente. e, assim, e parabenizar, viu, Ana, principalmente a nossa relação de amizade pelo convite, por toda essa confiança para a gente explanar um pouco sobre essas questões e poder discutir isso com a sociedade de forma tão ampla através das redes sociais. e também, Ana, queria deixar um agradecimento especial para você e pelo belo trabalho que você tem feito como legisladora, como deputada. Você tem me dado muito orgulho, primeiro pela escuta dos usuários e depois pela escuta também e fazendo com que as políticas mesmo cheguem mediante as necessidades da população e não só o interesse de algumas pessoas que a gente sabe que muitas vezes tem esse objetivo quando entra aí na Assembleia Legislativa. Mas, novamente, queria deixar meu agradecimento para você por colocar temas tão relevantes que são cada vez mais importantes para a saúde e para o desenvolvimento da nossa população. Tá bom? Grande abraço e obrigado novamente pela oportunidade e deixar que eu estou sempre disponível que precisar de mim aí. Tá bom? Um abraço. Obrigada, professor Rony. Esse é o meu compromisso social aqui de fazer desse espaço do Parlamento, da Assembleia Legislativa de Minas um espaço de construção para uma sociedade melhor, justa, igualitária e para todos. Eu vou fazer a leitura dos três requerimentos que retiramos aqui na audiência, mas eles ficarão para aprovação na próxima reunião da comissão que será convocada em breve. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, terceiro do regimento interno seja encaminhada ao Ministério da Saúde pedido de providências para que envie ao Congresso projeto de lei modificando a lei número 9.294 de 1996 para que as bebidas potáveis com teor alcoólico inferior a 13 graus gailaços como a cerveja sejam consideradas bebidas alcoólicas e se submetam a restrições de suas propagandas no termo da lei. Requer também um próximo requerimento que seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre a implementação do Observatório Permanente sobre a situação das barragens para acompanhar as ações relativas à recuperação das comunidades e do meio ambiente de Brumadinho, de Mariana e de outras barragens conforme sugerido no relatório final da CPI de Brumadinho na Câmara dos Deputados. Requer também no próximo, no terceiro requerimento seja encaminhada a Subsecretaria de Política sobre Drogas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre as ações desenvolvidas e o número de atendimentos realizados pelo Centro de Referência Estadual em Álcool e Outras Drogas bem como sobre o Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados e Prevenção ao uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas. Esse requerimento serão apreciados na próxima reunião da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas. E como vice-presidente da comissão eu agradeço imensamente a participação de todos os convidados agradeço a todos que nos acompanharam nessa audiência a todos que participaram efetivamente através das redes sociais tanto as redes sociais da Assembleia como as redes sociais do meu mandato. Agradeço a equipe técnica aqui presente que bom que nós estamos podendo mesmo em tempos de pandemia fazer um debate tão profundo então aos técnicos aqui da TV Assembleia aos técnicos da comissão obrigado pela parceria e pela né a desenvoltura aqui para a realização dessa audiência e também agradecer aos técnicos do meu gabinete especialmente a doutora Rafaela pela presença e acompanhamento e realização deste momento. Uma boa tarde a todos seguiremos aqui firmes e fortes no acompanhamento da oferta das políticas públicas especialmente para as pessoas mais vulneráveis. Um abraço a todos a Assembleia Legislativa agradece a participação de todos. Bom, formalidade gente Rony, deputada cumprindo agora a formalidade da audiência cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados determina a lavatura da Atra e encerra os trabalhos.